Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos neste momento a audiência pública 1022, que versa sobre a consulta pública 912 de 2020, que trata dos requisitos técnicos para a execução das atividades relacionadas aos testes de análises clínicas na prestação de serviços de apoio ao diagnóstico e terapêutica. Apresento a vossas senhorias a mesa diretora dos trabalhos dessa tarde. A gerente geral de tecnologia em serviços de saúde, senhora Renata Hurtado, a especialista em vigilância sanitária, senhora Janaína Lopes Domingos, a adjunta da diretoria 3 da Anvisa, senhora Fabiana Barini e a diretora da terceira diretoria da Anvisa, senhora Cristiane Rose Jordão Gomes. Neste momento, passamos a palavra à senhora Cristiane Jordão, que fará as boas-vindas e uma breve apresentação. Obrigada, Cristiane. Boa tarde a todos. Apresento minhas saudações a todos os presentes neste evento. Gostaria de agradecer o interesse e a presença de todos os senhores na presente audiência pública. Não vou citar aqui nominalmente as representações aqui presentes para não correr o risco de não mencionar todos os stakeholders envolvidos. Mas todos se apresentam igualmente importantes para um debate transparente, produtivo, que o tema requer e que já vem se alongando por demais. Destaco que a audiência pública é um mecanismo de participação social previsto em lei e no regimento interno da agência. É um instrumento democrático que visa a melhoria da qualidade regulatória, com maior transparência e participação na discussão regulatória pela sociedade diretamente interessada, como aqui presente. Tudo isso para apoiar uma tomada de decisão de forma equilibrada sobre matéria considerada relevante. O nosso principal objetivo aqui é obter os subsídios e informações adicionais sobre a proposta de RDC e dispõe sobre os requisitos técnicos para a execução das atividades relacionadas aos testes de análise clínicas na prestação dos serviços de apoio ao diagnóstico terapêutico. A proposta de norma, ela avisa revisar o disposto na RDC 302, que data de 13 de outubro de 2005. Nós pretendemos aqui abordar as principais discussões ocorridas quando da realização da consulta pública 912, de agosto de 2020, para as quais serão apresentadas as melhores soluções normativas que estão sendo discutidas neste momento pela agência, para que a norma atenda o seu propósito de forma adequada, eu diria também de forma equilibrada. E lembremos, senhores, o ótimo é inimigo do bom. Procuramos ponderar e abarcar situações trazidas pela evolução da tecnologia sem perder em nenhum momento a nossa responsabilidade de prover uma norma de eficácia, segurança e qualidade para um mercado cujo protagonismo na assistência à saúde é indubitável. E com o intuito de colocar todos os presentes no mesmo nível para o debate, eu faço aqui um brevíssimo resgate do histórico do processo administrativo regulatório até o momento atual. Nós sabemos que a revisão da RDC 302, de 2005, foi motivada pela necessidade de revisão de parâmetros de qualidade, adequação do instrumento regulatório frente à evolução tecnológica do setor dos laboratórios clínicos. A revisão da norma, ela foi prevista inicialmente na agenda regulatória anterior à atual, na agenda regulatória de 2017 a 2020, tendo o processo regulatório iniciado em maio de 2019. O tema, ele foi mantido na atual agenda regulatória, que vai de 2021 a 2023, no projeto número 15.7, que é o projeto de requisitos sanitários para o funcionamento de laboratórios clínicos e postos de coleta laboratorial. Então, esse é o objeto do nosso trabalho. E nós temos aqui uma demanda de agenda regulatória desde 2017. Portanto, são cinco anos transcorridos, sem ainda termos um desfecho necessário e adequado numa área de grande importância na assistência à saúde, do ponto de vista sanitário. Foi realizada uma consulta pública em 912, ao longo do ano de 2019 e 2020. Essa consulta pública, ela ficou aberta por um período total de 90 dias, com prazo de encerramento em 12 de 2020. Aí eu ingressava naquele momento na Anvisa, no final dessa consulta pública. Foi realizada a consulta dirigida às visas estaduais e municipais, com o objetivo de direcionar os esforços na revisão dessa norma e, assim, fortalecer as ações de vigilância sanitária. Foi realizado o diálogo setorial sobre a utilização dos testes laboratoriais remotos. Durante a fase de consulta pública, em outubro de 2020, foi realizado um segundo diálogo setorial, que contou com a participação de representantes da vigilância sanitária municipal, associações, laboratórios, dentre outros. E, já no âmbito desta relatoria, foram realizados, ao final de 2020, e ao longo do ano passado, no ano de 2021, uma série de discussões com atores envolvidos com o tema. E, no momento atual, encontra-se esse processo regulatório em fase de análise de contribuições da consulta pública e elaboração do instrumento final, que está sob a minha relatoria e, agora, desde dezembro de 2021, também sob a minha supervisão. E, tendo em vista o alto índice de rejeição provocada pela consulta pública 912, os trabalhos, eles foram, recentemente, foram intensificados, e a norma, ela foi milimetricamente ajustada, a fim de atender de forma técnica, com eficácia, com qualidade, segurança, dessa normativa, para o seu funcionamento adequado no mercado, no âmbito da vigilância sanitária, correspondente ao objetivo principal dessa agência, que é proteger a saúde dos brasileiros. A realização dessa audiência pública considerou a sugestão da primeira diretoria, que era a diretoria supervisora na época da Gerência Geral de Tecnologia de Serviços em Saúde, e, considerando os resultados insatisfatórios da consulta pública, encaminhou o processo à terceira diretoria, que era a diretoria relatora, manifestando-se pela necessidade de maior amadurecimento e discussão ampla da matéria, a avaliação da possibilidade de realização de audiência pública, sugestão, então, prontamente acolhida por essa terceira diretoria, que passou a supervisionar a área técnica desde dezembro de 2021. A despeito das questões técnicas a serem tratadas mais adiante pela equipe técnica, pontuo que das principais questões elencadas pelos agentes afetados, as que requerem maior discussão são uniformidade de conceitos, controle da qualidade, requisitos técnicos para a execução de metodologias próprias, as ditas metodologias in-house e entrepostos de coleta. Gostaria de deixar claro aos senhores que, como relatora e supervisora da área, reconheço a relevância da matéria e, portanto, esta terceira diretoria vem acompanhando e apoiando as GGTES na condução deste processo regulatório, com o intuito de construir um marco normativo claro e efetivo ao controle sanitário desses serviços, cujos impactos de sua implementação sejam mapeados e que coadunem com os objetivos regulatórios inicialmente propostos. O diálogo e a consulta a atores externos são fundamentais para que sejam avaliados os impactos de uma regulamentação. Quando conduzidos de modo adequado, os processos de participação social não só reduzem a assimetria de informação, como embasam e legitimam o processo de tomada de decisão. Esse é o nosso propósito. Dessa forma, essa audiência deve assumir um protagonismo no campo da participação social efetiva e transparente de trabalho conjunto com todos os agentes afetados. Entendo que essa audiência pública possibilitará uma discussão ampla, especialmente quanto aos temas considerados estratégicos da norma, contribuindo para que o processo atinja a maturidade regulatória necessária a nossa deliberação pela diretoria colegiada. O desfecho adequado desse processo, que já se arrasta desde 2017, é o que todos nós presentes desejamos. Por fim, não poderia deixar de mencionar o árduo trabalho que vem sendo realizado pela equipe técnica das GGTES, bem como quero agradecer a todas as áreas envolvidas na realização dessa audiência. Faço menção aqui ao apoio da diretoria colegiada, que compreende a sensibilidade e a importância do tema. Feita essa introdução, comunico aos senhores que eu permanecerei presente como ouvinte, reforço as boas-vindas e desejo a todos nós uma excelente e profícua tarde de trabalho. Termino colocando a disposição da terceira diretoria para uma construção conjunta, transparente e, acima de tudo, que contribua de forma efetiva para a saúde pública brasileira. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cristiane. Agora passamos para os trabalhos efetivamente e para coordenar as atividades do dia. Passo a palavra à gerente-geral de Tecnologias e Serviços de Saúde, senhora Renata Hurtado. Com a palavra, Renata. Boa tarde a todos. Quero estender minhas boas-vindas a todos os participantes. Desejar que tenhamos trabalhos produtivos nessa tarde. Inicialmente vou fazer uma breve apresentação sobre o histórico de discussão, já muito bem apresentado pela diretora Cristiane. e, em seguida, vou passar a palavra para a Janaína Domingos, que é a gerente atual da GREX, Gerência de Regulamentação e Controle Sanitário, e, posteriormente, a Fabiana Barini vai fazer a apresentação da nossa proposta técnica. Perfeito, Renata. Bom, inicialmente, como já bem exposto, inclusive, pela doutora Cristiane, gostaria de trazer um breve histórico do processo regulatório, em discussão, que se refere à revisão da RDC 302 de 2005. Foi um processo que se iniciou em 2017, é um tema que continua na agenda regulatória atual, 2021-2023, é conduzido, tecnicamente, pela GREX, dentro da Gerência Geral de Tecnologia e Serviços de Saúde, hoje supervisionada pela terceira diretoria, e cuja relatoria do tema também é da terceira diretoria, a diretora Cristiane Jordão. A CP 902 de 2020, ela teve início em setembro de 2020, e, inicialmente, eram previstos 60 dias para contribuição, mas houve extensão para mais 30 dias. Então, o encerramento das contribuições aconteceu em dezembro de 2020, e foram recebidas 2.965 contribuições, a maioria delas de opinião, e 469 com contribuição específica sobre a minuta apresentada na CP. E o passo regulatório seguinte, a audiência pública, que está acontecendo no presente momento. é a RDC 302 de 2005, o marco regulatório vigente sobre o regulamento técnico de funcionamento dos laboratórios clínicos, e tem o objetivo de definir os requisitos para o funcionamento de laboratórios clínicos, postos de coleta laboratorial público ou privado, que realizam atividades na área de análises clínicas, patologia clínica e citologia. Então, essa é a abrangência da norma vigente. E quando, do processo de discussão, de revisão da norma, viu-se a necessidade de haver uma atualização desse marco regulatório, que de fato é antigo, está próximo a completar 20 anos. Então, diante das inovações tecnológicas que estão surgindo o tempo todo, da necessidade do aprimoramento de alguns quesitos de controle de qualidade, até por conta dessas inovações que estão surgindo, entender o que era necessário promover essa discussão. Também, uma questão muito pontuada é a ampliação do acesso desses testes, mas sem desconsiderar, sobretudo, a segurança do paciente e os riscos sanitários relacionados a cada etapa do processo, tanto da coleta, do teste específico que está sendo realizado, do ambiente em que ele está sendo realizado. Então, todos os riscos têm que estar sendo considerados quando a gente pensa em ampliar o acesso de maneira segura. Então, considerando essa diversidade de coletas que existem hoje, públicos, cuidados e condições distintas, processos analíticos complexos e inovadores, processos mais simples, mas também inovadores, produtos de uso único, múltiplo e os testes laboratoriais remotos, uma situação que existe hoje não está regulamentada, que é a distribuição das amostras biológicas e a necessidade também de aprimorar alguns critérios das metodologias em-house. Tudo isso motivou a revisão da norma e culminou com a edição da CP 912 de 2020, que tinha o objetivo de estabelecer os quesitos técnicos para organização e execução das atividades relacionadas aos testes de análise clínica na prestação de serviços de apoio ao diagnóstico terapêutico. A abrangência da proposta trazida na CP era todas as pessoas jurídicas, direito privado ou público, que realizassem atividades relacionadas aos testes de análise clínica e na prestação de serviços de apoio ao diagnóstico terapêutico nas áreas de análises clínicas. Em outras palavras, seriam os laboratórios clínicos, consultores médicos, farmácias e todos os outros serviços de saúde que se prontificassem a realizar os testes de análises clínicas e que cumprissem os requisitos sanitários para essa atividade conforme disposto na CP editada a época. Em relação à participação na CP, como eu comentei anteriormente, houve quase 13 mil respondentes, a maioria se identificou como profissional de saúde, seguido por cidadão comum, e pelo setor regulado, que também teve uma participação bastante expressiva. Em relação aos resultados finais da consulta pública, em que se refere à pergunta que foi feita, se o participante era a favor da proposta normativa, uma minoria indicou como sim e a maioria colocou que teria outra opinião, e aí foi no sentido de fazer contribuições para o aprimoramento da norma, que não concordavam exatamente com a proposta que tinha sido levada. Em relação à percepção dos impactos, também a gente nota que a maioria identificou como um impacto negativo resultante da proposta trazida por meio da CP 912. Como a doutora Cristiane também bem colocou, as principais críticas identificadas se referiam à questão de uniformidade de conceitos, foram trazidos conceitos novos, siglas novas na CP proposta, e houve uma crítica em relação a outros conceitos e siglas já bem estabelecidos e padronizados. Em relação ao controle interno de qualidade, interno e externo de qualidade, também identificou se que houve na proposta algumas simplificações em relação a esses quesitos e que havia necessidade de deixar mais claro os quesitos de controle da qualidade, os requisitos técnicos para execução de metodologias próprias, os chamados in-house, também havia necessidade, e isso já tinha sido identificado inclusive antes da edição da CP, já havia aprimoramento em relação a alguns desses quesitos, a questão da central de distribuição de amostra biológica, como mostrei no slide anterior, que é uma situação que acontece atualmente e precisava de uma regulamentação e isso não foi abordado exatamente na CP, e por fim a questão de que de fato seria necessário haver uma ampliação do acesso, mas com regramentos que considerassem os riscos sanitários envolvidos no processo. então houve bastante discussão técnica desde as contribuições da CP, reuniões realizadas com diferentes atores afetados ao longo dos últimos anos e identificou-se uma necessidade de haver mesmo uma maior discussão por meio de mecanismos de participação social como a presente audiência pública. E também como bem pontuado pela doutora Cristiane, a gente entende que o objetivo é identificar mesmo uma situação de equilíbrio, onde a gente possa ampliar o acesso aos testes, a gente considera as inovações tecnológicas, mas ao mesmo tempo a gente entenda que é necessário considerar os riscos sanitários inerentes a todas as etapas do processo, com foco na qualidade do produto que está sendo oferecido, do serviço que está sendo oferecido e na segurança do paciente. Então, agora eu vou passar a palavra para a Janaína do Mouros, que vai fazer uma apresentação inicial sobre a proposta que a gente está trazendo para a discussão com os senhores. Boa tarde a todos. Como a Renata acabou de explicar, vou fazer a explicação de como será a estrutura dos pontos a serem discutidos na audiência e também dos principais tópicos. Isso é muito importante porque nem todos os tópicos apresentados na proposta escrita serão abordados aqui, o que não significa que quanto a esses tópicos nós não receberemos contribuições. Para todos os tópicos todo mundo pode ficar à vontade para fazer qualquer contribuição que achar que foi necessário, cabível, desde que se faça para os tópicos não abordados aqui hoje no formulário que já está disponibilizado no chat. Esses pontos que estão aqui marcados em negrito, eles foram selecionados para serem discutidos hoje porque foram os pontos que mais recebemos contribuições na consulta pública ou que tiveram contribuições que alterassem em maior ou menor grau no mérito da proposta anterior. Vamos dividir como já foi demonstrado no início em cinco blocos essa audiência. Ao final de cada bloco pode ser feita as inscrições para as contribuições orais. Durante toda a audiência pode ser utilizado o formulário da forma que acharem necessário. E no bloco um serão abordados o objetivo a abrangência as definições e os requisitos da organização. Um dos pontos principais é que na consulta pública utilizavam-se os termos SADT e SADT-TAC. Esses termos foram abandonados nessa nova proposta sendo substituídos por laboratório clínico posto de coleta laboratorial que já são termos já consagrados nesse meio e agora a grande novidade que é o termo unidade laboratorial simplificada. A abrangência da norma é para todos os serviços de saúde que realizem exames de análises laboratoriais análises clínicas na verdade desculpem para materiais provenientes do corpo humano ela é limitada aos seres humanos. Dentro das definições boa parte foram já fomos incorporando já as consagradas da 302 algumas recebidas da CP foram também incorporadas na norma e outras são inovações agora dessa proposta mas para frente Fabiana vai apresentar com mais detalhes todos esses pontos dentro dos requisitos gerais serão abordados os requisitos legais e os profissionais especialmente quanto aos responsáveis técnicos e especialmente para as ULS serão abordadas as permissões para quais tipos de exames as ULS podem realizar as restrições e também os pontos relacionados à infraestrutura dessa estrutura da ULS no bloco 2 serão apresentados tanto o programa da garantia da qualidade quanto os requisitos do sistema laboratorial de informática laboratorial no programa da garantia da qualidade como recebemos bastante contribuições no CP vimos que foi necessário incorporar um pouco mais de detalhamento nesse tópico e no sistema laboratorial de informática laboratorial tanto foi necessário detalhar para tornar a norma um pouco mais moderna e também inserir uma novidade uma inovação que seria a liberação automática dos laudos por meio desse sistema no bloco 3 da fase pré-analítica vamos citar o transporte e a distribuição do material biológico nesse ponto foi acolhida a proposta de regulamentação das centrais de distribuição de material biológico e também a grande inovação vem da regulamentação de envios de amostra para laboratórios no exterior e também para a contratação de laboratórios clínicos de apoio que não estejam situados no território nacional dentro da fase analítica também por meio das contribuições recebidas pela CP 912 vimos a necessidade de incluir uma parte específica para a água reagente e também detalhar um pouco mais as metodologias próprias ou in-house para evitar duplas interpretações para evitar alguns casos que agora estão acontecendo e para deixar muito mais claro quais são as permissões e quais são as vedações para esse tipo de metodologia o bloco 4 vai estar dedicado à fase pós-analítica e será destacado principalmente a gestão do controle da qualidade analítica nesse ponto vimos a necessidade também de retomar orientações e determinações melhor dizendo melhor do que orientações determinações acerca do programa do controle de qualidade analítico que contemplasse o controle interno da qualidade e o controle externo da qualidade também e inclusive também regulamentar um pouco mais detalhadamente os provedores de ensaio de proficiências acreditados junto ao IMED que agora passarão a ser necessariamente acreditados junto ao IMED e no bloco 5 estará dedicado às considerações finais e agradeço a todos a participação agora eu vou passar a palavra para a Fabiana que vai dar mais detalhes acerca de cada um desses fundos muito obrigada bom dia aliás já boa tarde a todos e todas obrigada pela participação como a doutora Cristiane a doutora Renata e doutora Janaina já abordaram anteriormente o nosso objetivo aqui na Anvisa nessa audiência também é apresentar aos senhores o nosso racional o racional que a Anvisa adotou para poder estabelecer esses novos requisitos e fruto aí de um trabalho árduo da equipe técnica em cima de contribuições que o senhor já fizeram ao longo da CP912 e toda a história aí do desenvolvimento dessa norma então nós fizemos um racional para poder propor esses requisitos e a nossa proposta também é falar um pouquinho desse racional a gente lembra que a Anvisa sempre busca adotar os critérios que minimizem os riscos sanitários que assegurem a qualidade a eficácia dos produtos e nosso caso aqui obviamente estamos falando dos serviços e obviamente dentro desse cenário quando a gente fala de abordar essa qualidade dos serviços prestados a gente não pode deixar de falar de temas importantes como a Renata já citou que são segurança do paciente do profissional de saúde que está trabalhando com isso nós temos pela qualidade do ensaio em si intrínseco daquele daquele exame que está sendo analisado não podemos esquecer de falar dos aspectos pré-analíticos analíticos e pós-analíticos são super importantes e que contribuem para efetiva a qualidade daquilo que a gente está que o serviço está oferecendo então esse é o ponto super importante que a gente gostaria de compartilhar com os senhores e obviamente a capacitação e a tecnologia e a informação são extremamente importantes a gente a gente entende que isso faz parte da prestação de serviço e que por isso tem que ser abordado a gente tem aí a lei geral de proteção de dados e isso a gente cada vez mais com essa tecnologia e com desenvolvimento com a inovação são partes inerentes de uma preocupação sanitária e obviamente que alguns pontos da CP 912 e até da RDC 302 elas apresentavam as duas ainda algumas lacunas regulatórias e que a gente tem a intenção de obviamente nessa proposta apresentar aos senhores então agradeço novamente a presença de vocês e estamos bastante ansiosos para ouvir as contribuições antes de mais nada vou ressaltar um ponto importante que foi abordado já pela Renata nós vamos apresentar o bloco 1 nós vamos dividir a apresentação então em 5 blocos essa apresentação eu vou fazer direto então todos os blocos eu vou abordar os assuntos de maneira contínua continuada no bloco 1 eu vou abordar os temas relacionados a abrangência definições requisitos da organização então são itens que os senhores já com certeza já leram dentro da proposta que foi feita e a gente vai aqui explicar um pouco mais detalhar um pouco mais o que a gente quis dizer com aquelas definições enfim com aqueles com aqueles dizeres com aquelas palavras então durante o momento da minha apresentação no que for bloco 1 as inscrições já vão estar abertas para a participação dos senhores para o tema que seriam esses três então nesse bloco 1 a gente vai começar a falar e aí abrangência definições e requisitos da organização que obviamente é o tema talvez cor mais importante aqui da nossa discussão ele vai ter um tempo maior para a gente discutir então durante essa apresentação do bloco 1 os senhores podem levantar a mãozinha para poder já dentro de uma ordem de acesso a essa mãozinha a nossa equipe de coordenação do evento vai ter oportunidade aí de acioná-los no momento em que eu terminar a apresentação de todos os blocos tá bem então nós vamos falar agora do primeiro bloco e merece então vocês podem ficar à vontade podem ir acionando já a mãozinha para quem quiser se manifestar nós vamos ter dois minutos para o primeiro bloco para cada para cada profissional mas essas manifestações elas acontecerão ao final de todas as minhas apresentações ok então vamos lá o primeiro ponto que merece um destaque importante dentro dessa consulta pública e dentro desse trabalho aqui de proposta para os senhores está relacionado ao tema ao objetivo dessa norma nós recebemos diversas críticas com relação ao que nós tínhamos simplificado a norma em relação ao que ela já existia então nós tínhamos uma 302 que era bastante trabalhosa eu sei bem e que tinham itens importantes a serem cumpridos e nós nessa proposta que fizemos da CP912 nós visando aí ampliar o acesso e dar essa inovação para o mercado a gente acabou abrindo um pouco mais o leque dessas preocupações sanitárias vamos dizer assim então nós agora restringimos um pouco mais nós voltamos com a definição dessa norma tendo como requisito técnico para o funcionamento de laboratórios clínicos porque a gente entende que esse mercado é um mercado de alta expertise nós temos aí diversas inovações exames cada vez mais avançados e que esse mercado obviamente esse nicho esse tipo de estabelecimento ele merece sim ter tem uma importância grande e que deve sim ter acesso a uma normativa uma norma realmente específica mas obviamente entendemos como um processo evolutivo a oportunidade de dar acesso a exames de análises clínicas nos postos de coleta e na realização e também nas unidades laboratórias simplificadas que nós vamos chamar aqui de ULS mas a Janaína já teve oportunidade de falar um pouquinho antes que esse é o que nós estamos criando como uma oportunidade para que onde em alguns estabelecimentos de saúde a gente tenha a localização ali do que seria uma ULS uma unidade laboratorial simplificada então essa é a grande mudança inicialmente o objetivo que seria só a questão de análises clínicas a gente volta a manter a expertise de um laboratório clínico e ampliando assim para a realização de exames de análises clínicas impostos e unidades laboratoriais simplificadas pode passar bom outro item interessante que nós fizemos aqui e acrescentamos está relacionado a definição de um laboratório clínico nós definimos que é um estabelecimento de assistência à saúde um projeto básico de arquitetura autorizado pelo órgão local de vigilância sanitária com a finalidade de oferecer serviços de apoio diagnóstico e terapêutico humano compreende-se como laboratório clínico os estabelecimentos de de saúde que realizam exames biológicos microbiológicos imunológicos químicos imuno hematológicos hematológicos biofísicos citológicos patológicos genéticos ou outros exames que sejam de materiais provenientes de corpo humano nesse cenário nós estamos trazendo para cá para essa norma laboratórios que talvez não fossem albergados pela 302 na sua versão de 2005 o objetivo aqui é inserir laboratórios que cuidam que analisam material humano então nós vamos passar a adotar esses critérios que estão aqui definidos para esses laboratórios obviamente que nós estamos falando de laboratórios com desenvolvimento talvez no seu sistema da qualidade bastante diferenciados e não não teria como não usar do critério da razoabilidade é sair cobrando é critérios imediatamente de laboratórios que não eram antes inseridos na 302 eu tenho certeza que os critérios relacionados à qualidade a capacitação à infraestrutura já sejam itens que sejam de cumprimento vamos dizer assim por todos os laboratórios porque é isso que a gente busca dentro da prestação de um serviço mas obviamente a implementação de um programa da garantia da qualidade a gente sabe que existe um tempo existe uma necessidade um trabalho para escrever documentação e isso não vai ser cobrado de imediato obviamente não é o que nós queremos o objetivo da Anvisa é buscar cada vez mais um crescimento uma minimização de riscos sanitários uma melhor qualidade do serviço e do produto do exame que está sendo ofertado ao paciente enfim ao cliente de uma forma geral então a ideia não é dentro das disposições transitórias da norma nós abordarmos um tempo alargado para que outros laboratórios possam vir a ser sim alvo de fiscalização em relação à norma o laboratório clínico de apoio não é nenhuma novidade é o laboratório que vai apoiar outro laboratório então não tem nenhuma novidade em relação a esse critério pode passar um ponto importante eu acho que só para ressaltar aqui para os senhores novamente que a 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 já apresentou já falou com os senhores mas que eu acho que é importante ressaltar é que o que nós estamos apresentando é parte do que a gente tem como possível normativa para o setor então a Janaína apresentou quais eram quais eram quais era a estrutura que nós estamos propondo em relação a temas muito pouco diferente assim pouquíssimas diferenças em relação a CP como título o que muda para essa audiência é o que nós entendemos como como um item mais inovador embora muitas das coisas que nós estejamos colocando aqui não sejam inovadoras nós estamos só resgatando de da norma 302 que já estava em vigência e que já era alvo aí de cobrança da vigilância sanitária tá bem talvez o item mais importante de toda essa mudança né do que nós apresentamos na CP 912 para essa seja a definição da unidade laboratorial simplificada o que que é isso nós estamos chamando de instalação física dentro de alguns tipos de estabelecimentos de saúde então ah em todos os tipos de estabelecimento de saúde eu posso ter uma ULS não alguns tipos de estabelecimentos de saúde que pode que pode ser habilitado a realizar coletas e exames de análises clínicas desde que o material não tenha que ser processado ou armazenado nós vamos ver o que que é esse processamento e o que o exame e que o exame seja analisado após a coleta no próprio estabelecimento e que os resultados sejam liberados na sequência o que que nós queríamos e queremos dizer com relação ao ULS nós entendemos que até com decorrência da pandemia da experiência que nós tivemos nos últimos meses que foi um sofrimento essa pandemia nós tivemos aí a oferta de muitos exames realizados em diversos locais a gente teve uma experiência boa algumas não tão boas mas que a gente já acabou atuando mas que são importantes e a gente está entendendo como uma possibilidade real que a gente realmente consiga estabelecer regras para que a gente possa fazer as fiscalizações dentro do entendimento que seja compreensível por todas as visas então as contribuições de definições são extremamente importantes e o que que a gente quis dizer aqui nós falamos o seguinte dentro de um estabelecimento de saúde você pode ter um espaço e a gente depois vai ver à frente um pouquinho dessas definições de espaço e porque nós propusemos esse espaço e esse espaço ele tem que está ligado a um estabelecimento de saúde que eu vou dizer quais são ele deve ser habilitado para coleta e realização de exames eu estou querendo dizer o seguinte olha eu posso fazer algumas coletas ali dentro posso eu tenho que fazer a coleta e não processar eu não eu estou considerando que eu não tenho que fazer nenhum tipo de de centrifugação eu não vou fazer nenhum tipo de diluição enfim depois nós vamos ver os detalhes do que é essa definição que eu estou falando de processamento aqui mas que a gente pura e simplesmente pegue e faça a coleta dessa coleta eu utilizo o dispositivo para realizar o meu ensaio o meu exame e em seguida eu libero o resultado é disso que nós estamos falando dessa atividade que é uma atividade sequencial e que ela acontece seguidamente sequencialmente e seguidamente então eu não paro de atender um paciente faço o exame vou atender outro passo outro passo outro então é uma atividade sequencial então essa seria a definição de ULS ou unidade laboratorial simplificada dentro da segunda definição dessa desse slide nós temos a central de distribuição ou hub de distribuição aí é um sinônimo mas enfim que é um estabelecimento para onde são direcionados os materiais biológicos coletados por postos de coletas ou outros laboratórios onde podem ser triados manuseados processados temporariamente armazenados ou descartados e que serão encaminhados oportunamente ao laboratório clínico onde suas análises são realizadas e seus resultados e laudos são disponibilizados o que nós estamos dizendo aqui é muito comum principalmente em grandes redes laboratoriais nós termos transporte de amostras que passam de uma cidade para outra depois essa cidade vai para a centralização ou no estado ou vão para uma outra grande central muitas vezes esse material ele sai dos postos de coleta ele sai naquelas maletas térmicas essas maletas térmicas elas vão para uma central essa central abre a maleta térmica separa o material separa o que tem que ir para uma unidade o que vai para essa central ou para outra central nós pegamos esse material às vezes centrifugamos esse material existe minimamente o que a gente chama de um de um processamento vamos dizer assim de uma de um manuseio desse material com base nessa experiência o que a gente quer dizer aqui é o seguinte para que a gente possa fazer esse tipo de vamos dizer assim reembalagem de tratar esse material para consolidá-los numa única numa única maleta térmica vamos dizer assim ou no isopor aqueles dispositivos que a gente tem que legalmente utilizar o que nós estamos dizendo é que este ambiente se chamará central de distribuição isso é importante para que a gente possa resolver uma lacuna importante da 302 que não tinha uma 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 tratativa para esse tipo de ambiente é do do que seria essa esse intermediação com o manuseio eu não estou falando aqui nós não estamos falando aqui de ambientes que são ambientes que na realidade eu só eu tenho uma central de 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 carros e a central de carros eu saio do meu carro que é menor e vou colocar numa van eu não abri a maleta térmica eu não estou falando da central de distribuição mas a partir do momento em que eu estou abrindo manuseando vendo o nome do paciente etc eu tenho que necessariamente ter cuidados com aquela amostra com as informações ali contidas são materiais importantes nós não podemos esquecer aqui de peças de anatomia patológica de uma série de coisas que são importantes nesse intercâmbio aí entre entre postos e central de realização de ensaios posto de coleta que mais uma vez é o local pertence a um laboratório clínico que realiza como atividade principal a coleta armazena amostras ali e que depois envia para outras para o laboratório mas também locais que podem ser realizados exames laboratoriais pode passar bom processamento de amostra nós estamos chamando conjunto de atividades que visa preparar o material para que ele possa ser analisado podendo incluir atividades de manuseio de manipulação da amostra como alicotagem centrifugação filtração resfriamento aquecimento aqui está a homogeneização mas obviamente que existem minimamente homogeneizações às vezes no tubo que isso não está sendo considerado aqui então a gente pode rever até essa definição aqui da homogeneização transferência entre outros e um ponto importante que vai fazer uma relação também aqui para a gente estabelecer o que seriam unidades laboratoriais simplificadas do tipo de uso único ou de uso múltiplo é essa definição que a gente vem a seguir bom produto para diagnóstico in vitro de uso único a nossa resolução a 36 da 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 gtps ela define muito bem o que significa qual é a definição para produto para diagnóstico in vitro de uso único e nós vamos adotar essa essa definição com uma uma exclusão do que seriam também os equipamentos então o que eu quero dizer com isso produto de uso único é o produto para diagnóstico in vitro que é usado para um único paciente durante um procedimento e em seguida descartado não podendo ser reprocessado e reutilizado o que que é isso e porque nós excluímos equipamentos dessa definição pois muito bem a gente entende que dentro do conceito de uso único se a gente tem um dispositivo que eu vou utilizar e que ele minimamente pode ser utilizado com outros pacientes mas que não há possibilidade de nenhum tipo de contaminação ou nenhum tipo de ruído vamos dizer assim ou de risco sanitário para a realização do exame a gente entende que para separar esses dois itens em relação a produto de uso único de uso múltiplo a gente vai considerar aquilo que minimamente apresenta o risco então nós estamos considerando aqui se eu tiver um recipiente ou um insumo que eu estou utilizando for de uso único ou reagente for de uso único não precisa ser o equipamento também de uso único eu posso utilizar o equipamento de uso múltiplo para fazer as análises de diversos pacientes posso mas eu só vou usar um reagente ou um insumo e esses insumos ou reagente eles são de usos únicos essa é a restrição do que a gente está criando aqui metodologia falando do produto diagnóstico agora para uso múltiplo que a gente está falando de um produto e de novo vou inserir nessa definição insumos e ou reagente para diagnóstico in vitro que é usado para a realização de múltiplas análises podendo atender vários pacientes então de novo nós excluímos aqui qualquer definição de produto de uso múltiplo que sejam equipamentos nós estamos nessa norma aqui a nossa preocupação em princípio são reagentes e insumos de uso único então vamos lá eu estou diante de um teste rápido estou fazendo um teste rápido eu pego o dispositivo eu abro todo o item aqui eu pego aquele o sabonetinho coloco faço a coleta coloco os reagentes enfim faço o exame quando eu pegar e jogar tudo fora eu estou falando de um produto de uso único e esse produto de uso único é como a gente está entendendo vamos pegar um outro exemplo eu estou fazendo uma coleta fiz uma coleta e coloquei num determinado recipiente esse recipiente esse insumo que estou usando esse dispositivo aqui esse tubinho ele vai ser de uso único no sentido de eu colocar aquele dispositivo dentro de um equipamento este equipamento ele não vai ter nenhum processamento ele não tem reagente ali dentro ele não tem nada ele vai fazer uma leitura eu estou diante de um produto diagnóstico in vitro de uso único então só para deixar bem claro a nossa separação aqui ela está em utilizar reagentes ou insumos que sejam de uso único ou não e não do equipamento tá bem agora falando de metodologias próprias é a metodologia analítica os reagentes sistemas analíticos desenvolvidos produzidos e validados pelo próprio laboratório clínico exclusivamente nele utilizados podendo ser aplicados em pesquisa ou em apoio ao diagnóstico e terapêutico o que nós estamos dizendo aqui a Anvisa ela obviamente entende e é isso que faz o desenvolvimento tecnológico a inovação acontecer são as diversas metodologias que são obviamente desenvolvidas e que são usadas num determinado local ou num laboratório e isso é o que a gente espera que esse desenvolvimento ele se ele aconteça e que fique restrito ao local do seu desenvolvimento nós também sabemos que as validações de metodologias próprias elas dependem do ambiente de várias variáveis e essas variáveis estão inseridas nela o ambiente as pessoas os equipamentos os insumos etc isso significa que para eu vamos supor que eu tenha desenvolvido uma metodologia enquanto laboratório eu passei essa metodologia para um outro laboratório que eu cedi o conhecimento científico este outro laboratório deverá fazer a validação para que aquela metodologia seja considerada em house isso daí é um item importante da norma nós vamos falar um pouquinho sobre elas mas é muito é um desejo vamos dizer assim da Anvisa não é uma promessa mas é um desejo que a gente tenha normas e regulamentos ou guias enfim que possam melhor explicitar como é que essa metodologia essa validação ela deveria ocorrer nós aqui dentro dessa norma minimamente colocamos dentro da razoabilidade o que a gente entende que deveriam ser feitas lembrando que metodologias próprias podem ter uma repercussão e um alcance muito grande então a Anvisa tem uma preocupação de que metodologias que tenham esse avanço elas tenham a sua validade para que possam ter também uma coerência e uma validade do resultado que está sendo disponibilizado ao paciente ao médico tá bem? Próximo Bom e aqui então a gente novamente passa pela abrangência lembrando novamente dos laboratórios que estão sendo inseridos nesse contexto do alcance dessa resolução a nossa proposta é que eles sejam incluídos lembrando que nós podemos estabelecer período mínimo dessa um ano talvez para que a parte principalmente da garantia da qualidade que é essa parte mais documental elas possam ser trabalhadas mas eu entendo que do ponto de vista da qualidade de requisitos que são habituais e que são inerentes a uma boa prestação de serviço já façam parte do trabalho dos senhores então talvez essa não seja uma preocupação ampliamos aí novamente a realização das análises clínicas apenas em alguns estabelecimentos saúde então esses são os itens importantes aí da abrangência pode continuar dentro do item central de distribuição que foi já abordado a gente entende que existem preocupações importantes em relação a esse tema né a gente coloca então em função da sua importância deles serem registrados ou estarem ligados vinculados ou pertencerem ao laboratório clínico os exames laboratoriais que são realizados e disponibilizados em hospitais UTI leito enfim fora do ambiente a gente entende que devam ser de responsabilidade do laboratório clínico e do posto de coleta a gente está colocando o laboratório clínico porque ele pode abrir o posto de coleta nessas localidades obviamente mas o que eu o que quisemos nossa intenção é deixar clara aqui no parágrafo segundo é que estes ambientes não serão alvo de estabelecer uma ULS de instalar uma ULS então eu tenho as minhas ULS que estão lá vinculadas aos consultórios médicos da bachada não sei o que ah então eu vou aproveitar e vou abrir uma ULS lá nos hospitais não você não tem como essa prerrogativa porque você não é um laboratório mas obviamente os laboratórios não podem e devem e abrem esse tipo de ambiente isso já é inerente ao estado da arte de laboratório os dispositivos de diagnóstico in vitro que estão fora da área física do estabelecimento do laboratório clínico devem ser identificados com o nome e o número do cadastro aqui é muito mais uma uma rastreabilidade de que o laboratório em caso de fiscalizações fazem as análises mantém o equipamento sobre as condições que foram definidas e que tem a qualidade inerente para poder liberar os resultados próximo os materiais biológicos coletados por médicos especialistas devem ser adequadamente acondicionados e encaminhados ou retirados pelos laboratórios clínicos que se responsabilizam por encaminhar as informações necessárias para que a coleta acondicionamento e o armazenamento sejam adequadamente realizados esse item especificamente ele diz respeito às coletas ginecológicas dermatológicas que acontecem rotineiramente nos consultórios e que a gente está colocando então que normalmente até os materiais são empiados pelo próprio laboratório depois o laboratório vai e busca aquele material então o nosso objetivo aqui foi no sentido de assegurar minimamente que o laboratório que vai buscar esse material no consultório e aí de novo não é um ALS é um laboratório ele deve se responsabilizar por encaminhar essas informações para que o acondicionamento enfim tudo aconteça de acordo com o método aquilo que ele vai processar e analisar dentro do laboratório e essa norma ela não se aplica para o autoteste que autoteste realmente a gente já tem essa normativa bastante já definida então nós não vamos não vai ser objeto desse item próximo dentro da competência vamos lá da documentação agora a gente está falando dos requisitos gerais da organização aqui a gente colocou que toda a parte documental tanto da licença quanto do quines quanto a questão da responsabilidade técnica da substituição quando esse responsável não tiver elas devem minimamente ser estabelecidas então acho que não tem nenhuma novidade aqui a única novidade é que já tínhamos o laboratório clínico fazendo isso o posto de coleta fazendo isso e agora a gente insere aí a figura da ULS como também necessária para atender esse requisito próximo a unidade laboratorial simplificada deve necessariamente estar localizada dentro de um estabelecimento de saúde então foi o que a gente já abordou anteriormente e deve seguir os requisitos minimamente aqui os requisitos aplicáveis para ULS que estão aqui definidos aqui a gente coloca que ela deve ser habilitada e pode coletar e realizar exames de análise clínicas desde que a coleta e o exame sejam realizados no próprio estabelecimento e que tenham seus resultados liberados na frequência foi a definição que já foi abordada anteriormente então acabei lendo um pouquinho mais rápido mas exatamente ressaltando que é possível pode fazer mas a gente entende que da coleta ele já faz o processamento a análise e da análise ele tem o resultado ele não tem um atendimento sequencial de várias coletas e depois ele vai fazer o exame enfim isso a gente está dizendo que não seria adequado o estabelecimento de saúde que nós entendemos como elegíveis consultando aí as normativas a portaria definindo que define a questão dos estabelecimentos de saúde nós colocamos farmácias clínicas médicas e postos de coleta mas fiquem à vontade para as contribuições se vocês entenderem que outros itens outros estabelecimentos possam ser alvo e a gente vai analisar próximo as unidades laboratoriais lembrando que estabelecimento de saúde dentro da portaria a gente tem até a central de regulação que não tem absolutamente nenhuma tangibilidade com o mérito do que a gente está tratando aqui e por isso é importante restringir essa definição de onde a gente pode instalar o ALS e aqui é importante a gente entender duas definições para poder dar os encaminhamentos que nós propusemos um deles se fala da unidade laboratorial simplificada que vai ser possível realizar coletas e realizar os exames que utilizam os dispositivos de uso único e uma outra unidade uma outra tipificação de unidade laboratorial simplificada que é aquela que é para uso múltiplo e aí tem já um parágrafo e eu vou explicar no slide seguinte que diz a unidade laboratorial simplificada que realiza exame de uso múltiplo deve possuir vírculo contratual de supervisão com o laboratório clínico além de atender os requisitos dessa resolução pode passar vou explicar um pouquinho melhor para frente esse parágrafo dentro da definição do escopo da unidade laboratorial simplificada a gente está restringindo ou proibindo que sejam armazenados materiais biológicos e realizada coleta de material que vai ser enviada para laboratórios clínicos e por que que a gente está fazendo isso e com base em que bom nós entendemos isso lendo um pouco da literatura que existe que 60 a 70% dos problemas que acontecem no resultado no laudo estão relacionados às condições pré-analíticas daquele exame então o que que a gente quis fazer aqui minimamente nós podemos oferecer e ampliar o acesso para a realização de exames em estabelecimentos de saúde e esses estabelecimentos de saúde obviamente com uma com um acompanhamento pós-mercado da Anvisa que é esse também um dos objetivos nós vamos entender a evolução como é que está o encaminhamento dessa qualidade e obviamente isso poderá vir a ser alvo num segundo momento de uma ampliação enquanto isso o que a gente entende é exames de menor complexidade eles podem ser feitos ou menor complexidade ou de uso único podem ser feitos numa restrição menor quer dizer numa salinha pequena exames que vão ser utilizados para mais pacientes que eu vou precisar de dispositivos de uso múltiplo nós vamos ter um espaço maior a segunda forma de unidade laboratorial simplificada e nesse caso de posto de coleta eu posso fazer tudo isso e também fazer coleta e enviar para laboratórios e eu tenho um laboratório então dentro desse desenho a gente fez o seguinte num primeiro momento vamos avaliar como é que o mercado vai progredir em relação à qualidade dos ensaios lembrando que de 60 a 70% dos problemas de resultados estão inseridos na fase pré-analítica que envolvem armazenamento isso significa mais espaço processamento que significa também mais espaço tá bem então esse foi o racional que eu visa doutor unidades laboratoriais simplificadas podem efetuar coletas por punção capilar suabe naso paríngio e oro faríngio no entanto a coleta de sangue por punção venosa ela pode também ser permitida desde que aquela sala aquele ambiente tenha uma seja equipado com uma cadeira reclinável com estágio quase horizontal não estou dizendo horizontal mas que minimamente seja maior do que a poltrona da Gol ou da TAM por exemplo mas ela tem que ser reclinável no estágio a gente colocou quase horizontal porque eu preciso em caso lembrando da segurança do paciente em caso de uma necessidade a abrir mão dessa cadeira por isso que a Anvisa ela sempre fez questão de que pelo menos um dos box de coleta tivesse aí uma marca então esse foi uma alternativa que nós encontramos para de alguma forma assegurar a segurança do paciente em caso de necessidade então a gente está falando aqui que tudo bem eu posso fazer numa salinha pequenininha uma determinada função posso desde que haja segurança desde que eu consiga minimamente abrir essa cadeira que ela seja reclinável e que eu tenha o espaço seguro para oferecer vamos dizer assim o que eu preciso oferecer ao paciente que eventualmente pode ter tido algum problema durante a coleta pode passar bom então vamos lá e o que a gente considerou nessa complexidade da unidade laboratorial simplificada bom vamos pensar agora num ambiente que nós estamos falando de unidade laboratorial simplificada de uso único a gente está dizendo aqui que essa sala deveria ter no mínimo 5 metros quadrados de forma a assegurar a privacidade do paciente sua segurança e a do profissional de saúde e a qualidade do exame a ser realizado esse local deve ser suficiente para efetuar a realização do cadastro do paciente a coleta do material biológico a realização do exame a digitação ou transcrição do seu resultado além de suportar espaço para pia instalação de recipientes para descarte de resíduo infectante comum lembrando que se eu for fazer coletas de função venosa eu tenho que ter espaço também para minha cadeira reclinar o que que a gente está querendo dizer com essa sala aqui eu estou querendo dizer e obviamente isso não vai ser o texto final da nossa norma pelas contribuições mas também que a gente não vai colocar que é suficiente o espaço mas o que que nós queremos dizer neste item especificamente é comum de repente a gente falar que tem 5 metros quadrados no meu ambiente no meu estabelecimento de saúde e eu pegar 1 metro de largura e 5 de comprimento e entender que eu tenho 5 metros quadrados e disponibilizar todos esses itens ali minimamente o que nós estamos apontando aqui e ressaltando é que dentro dos critérios de segurança ele tem que minimamente conseguir colocar aqueles itens ali dentro porque são itens que nós entendemos como itens importantes para a prestação de serviço da realização do ensaio tá bem então isso é o que a gente quis dizer com isso e aí essa palavrinha suficiente não vai ser a que nós empregaremos mas fiquem à vontade para contribuir o nosso objetivo foi assegurar de alguma forma que eu não tenha 1 metro por 5 porque eu não conseguiria dentro de algum critério de razoabilidade porque de repente tem uma mágica e a gente pode ser até que consiga mas dentro desse critério nós não conseguimos aqui dentro da Anvisa entender outra 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 forma de delimitar e de informar isso para quem for entregar os laudos digitados e não impressos a gente tem que ter um local para impressora que não precisa ficar dentro obviamente o atendimento do paciente a gente entende que tem que ser dentro da da salinha porque pelas questões de privacidade dele lembrando que as condições pré-analíticas para eu saber se ele está tomando um remédio um anticoagulant um anticoagulograma enfim que ele está tomando alguns tipos de medicamentos então esse tipo de atendimento geralmente ele é privativo e aí a gente preserva essa essa privacidade aí do do paciente ou do cliente utilizar apenas reagentes de uso único ou insumo de uso único então se eu estou falando de um ambiente chamado ULS de uso único a gente espera que tenha um espaço que esse espaço tenha minimamente esse 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 tipo de itens que foram elencados anteriormente que eu tenha ou fora ou dentro uma impressora ou alguma forma para eu preencher o laudo do paciente os reagentes que eu vou utilizar eu tenho que armazená-los de acordo com o que o nosso fornecedor definiu mas eles devem ser de uso único e armazenar adequadamente o material que já foi falado e todos os dados brutos eles devem ser mantidos então o que a gente está querendo dizer como dados brutos é importante a gente saber qual foi o lote que eu usei para fazer um determinado exame pode ter acontecido algum problema durante posso ter um recall de algum produto e isso é importante para que a gente possa minimamente saber qual foi o paciente que eu usei aquele reagente ou que o Ventura deva fazer contato para que ele seja acionado ou para repetir o exame ou para alguma coisa enfim próximo por favor dentro dos conceitos que a gente está falando agora nós temos dois tipos de possibilidades para fazer oferta ou dar o acesso aos pacientes aos nossos clientes para a realização de exames em estabelecimentos de saúde ou ele vai ser uma ULS de uso único ou uma ULS de uso múltiplo o ULS de uso único ela é uma salinha menor com tudo aquilo que foi abordado e eu sou um estabelecimento de saúde fui lá pedir para fazer os exames conseguir atender escrevi meu manual com todas as definições que eram necessárias entreguei e posso já fazer os meus ensaios ótimo eu vou adquirir produtos que sejam regularizados pela Anvisa vou ter o meu equipamento de uso único ou de uso múltiplo porque o equipamento pode ser de uso único ou múltiplo desde que o reagente que ele esteja utilizando ou o insumo sejam exclusivamente de uso único então eu posso usar isso dentro de uma salinha menor agora estamos falando de uma salinha maior ou de duas salas onde a gente está dizendo o seguinte uma unidade laboratorial simplificada de uso múltiplo ela deve ter um conceito que nós definimos salas com portas e áreas físicas de forma a assegurar a privacidade do paciente sua segurança e a dos profissionais de saúde e a qualidade do exame a ser realizado então a gente definiu aqui dois ambientes um ambiente que a gente chama de atendimento e coleta que a gente entendeu como o menor tamanho possível como 3 metros e meio de espaço e de novo quais são itens importantes que deveriam constar aí dentro nós temos que nos preocupar com a segurança do paciente e com a segurança do profissional de coleta para essa realização dessa coleta então eu tenho que ter a cadeira se ele quiser fazer uma coleta de função venosa uma cadeira reclinável e que tenha espaço para ser aberta se houver necessidade então esse ambiente eu tenho isso tenho os dispositivos para poder os descartes serem feitos adequadamente e eu tenho uma bancadinha ali para apoiar ou os meus tubos que eu estou meus recipientes que eu estou fazendo na coleta e a gente teria um outro ambiente que é uma área técnica chamamos aqui de área técnica que seria uma área de 6 metros quadrados com espaço que seja suficiente para instalar utilizar e manter os equipamentos de forma segura nós temos aí muitas vezes a gente colocou quando aplicava mas a maioria acaba utilizando insumos ou reagentes que precisam ser mantidos no refrigerador então isso daí é importante que eu tenha um refrigerador ali para armazenar adequadamente os itens necessários para a realização do ensaio e também para a parte do controle e eu tenho que ter o espaço para digitação para transcrição do resultado para instalação de uma pia para instalação da pia e locais para disponibilização dos recipientes de resíduos infectantes e comuns eu peço desculpas que às vezes eu paro aqui porque a tela aparece em várias várias mensagens do chat aqui bem no meio da apresentação e eu acabo tendo tendo que interromper tá bem bom e o último o último o item C uma das salas deve disponibilizar espaço para impressão de laudo quando aplicável e a sua assinatura obviamente também não precisa estar nenhuma sala nem na outra pode estar num outro ambiente você pode usar uma impressora desde que tenha minimamente assim seja próximo para evitar que outros profissionais que não os envolvidos na realização do ensaio ou que vão ver o resultado tenham acesso ao resultado do paciente na hora da impressão pode passar aqui a gente está falando então que a sala de uso múltiplo ela deve armazenar adequadamente os materiais e insumos de acordo com estabelecidos pelos fabricantes ela tem que manter os dados brutos de forma a segurar a rastreabilidade de novo o que é essa rastreabilidade rastreabilidade é uma forma que eu tenho de repassar todo o processo desde quem coletou quem atendeu quem fez o exame enfim quem liberou o resultado quem assinou para garantir qual foi o equipamento que eu usei qual foi o reagente que eu usei para que a gente saiba em caso de necessidade rastrear e falar olha eu tive um problema sim com esse paciente porque eu usei isso ou usei esse equipamento ou usei esse reagente ou foi esse insumo isso não é incomum dentro de laboratórios a gente tem recall também dentro do laboratório efetivar a contratualização de um laboratório clínico com supervisor técnico aí a gente está falando o seguinte existem mais expertises e mais vamos dizer um conhecimento maior tecnicamente para utilizar esses equipamentos que utilizam reagentes de uso múltiplo então a gente sabe dos cuidados que a gente deve ter e a proposta é que neste caso de unidade laboratorial simplificada de uso múltiplo exista uma uma contratualização com vínculo vamos dizer assim de supervisão de um laboratório para a farmácia então para ajudá-los no que seriam os itens mais relevantes da norma né então é mais nesse sentido não é um não é um vínculo de responsabilidade mas de supervisão principalmente de conhecimento técnico tá bem então está aqui o laboratório clínico quando o supervisor de unidades laboratoriais simplificadas deve auxiliá-las nas escolhas nas escolhas tecnológicas e no fornecimento de todo o conhecimento técnico para a correta realização das fases pré-analítica analítica e pós-analítica realizadas nas unidades sobre sua supervisão próximo aqui nós estamos falando que as normas elas devem ser atendidas tanto para o laboratório quanto o posto quanto o ULS né então a gente está tratando o laboratório posto e o ULS o posto o laboratório o posto e a unidade a ULS ela deve eles devem implementar um programa da garantia da qualidade esse programa da garantia da qualidade com redundância a gente coloca documentado seguindo os critérios estabelecidos nessa resolução lembrando que esse programa da garantia da qualidade ele é um programa que de repente eu já tenho lá no meu estabelecimento de saúde eu já tenho o meu programa da qualidade eu vou incluir os requisitos de capacitação de tecnologia de como é que vão funcionar os processos que eu vou colher depois eu vou fazer isso depois eu vou fazer isso que o acesso da informação vai ser assim assado ou vai acontecer como sempre aconteceu enfim eu posso incorporar os requisitos dessa norma no seu próprio programa da garantia da qualidade ao invés de fazer um novo programa da garantia da qualidade ou eu posso também ser vamos dizer assim parceiro de alguém de algum laboratório que já tenha esse programa e eu vou ter ali vou seguir o programa de um laboratório e eu tenho minimamente um documento dizendo que eu vou atender isso 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 conforme a orientação do laboratório então existem várias formas o importante para nós aqui é que existam quando a gente fala do programa da garantia da qualidade a gente está buscando um planejamento dessa qualidade então a gente está falando de requisitos da capacitação de requisitos de tecnologia enfim são itens que a gente vai abordar mais para frente mas eu estou tentando explicar para vocês que muitas vezes a gente pode pensar que um programa da garantia da qualidade seja algo gigante e o que eu estou querendo dizer aqui nós aqui na Anvisa é que os critérios que são enquadrados dentro do que a gente fala do risco sanitário são critérios que são comuns e a gente não está falando de ter manuais e documentos e etc mas minimamente um planejamento descrevendo algumas das informações que a gente pede durante a norma também próximo por favor então aqui dentro do que a gente já falou da documentação essas documentações elas poderão vir a ser alvo de solicitação das visas durante as inspeções então a gente está dizendo olha os documentos são importantes você não precisa colocar num quadro mas a gente entende que eles sejam importantes inclusive a respeito da qualidade do que você está prestando aí como exame o laboratório clínico lembrando que esse é um objetivo da Anvisa também da gente buscar o monitoramento pós-mercado desse cenário até para posteriormente buscar a abertura maior desse acesso se for o caso o laboratório clínico quando abrir um posto de coleta dentro de um estabelecimento de saúde pode utilizar os mesmos critérios para instalação e funcionamento de uma unidade laboratorial simplificada acrescentando os espaços descritos na RDC 50 quando aplicado o que nós queremos dizer com isso aqui olha eu sou um estabelecimento de saúde eu gostaria de fazer coleta dentro do meu estabelecimento de saúde eu posso eu não mas eu posso ter sim um laboratório clínico que faça isso por mim ali dentro ou comigo ali então eu estou dizendo que um posto de coleta pode ser aberto ali dentro que nós vamos considerar como posto de coleta dentro dessa unidade laboratorial dentro dessa desse estabelecimento de saúde nós vamos considerar tamanho da sala aplicável a unidades ULS que façam exames de uso único ou o ambiente que façam um espaço maior se ele quiser fazer os exames em dispositivos de uso múltiplo mas como ele faz coleta nós entendemos que ele precisa ter um espaço maior para o processamento e também para a coleta desses ensaios coleta não desculpa armazenamento e a centrifugação se for o caso desses exames então por isso que a gente colocou aqui ah mas por que que a gente vai colocar o laboratório e por que que não pode ser uma ULS então de novo a gente vai para a expertise do que a gente entende ser o laboratório e a gente entende que dentro dos erros de 60 a 70% estarem centralizados na fase pré-analítica a gente entende que deveria ter um laboratório capaz ali de prover todo o conhecimento e mais do que isso dele exercer esse conhecimento ali já que ele é o responsável por aquele processo todo tá próximo voltando né então só para voltando só um minutinho esse último item a gente deixar claro que laboratório que os postos de coleta eles podem fazer todos os exames tanto de uso único quanto de uso múltiplo tá então eles já tem ambientes de de cadastro separado eles têm coletas realmente acontecendo e eles podem sim dentro da sua área técnica processar os exames aliás realizar os exames de uso único e também de uso múltiplo pode passar e aqui só um quadro mais ilustrativo onde eu tenho a unidade laboratorial ela pode coletar e realizar exames no local e os resultados são liberados na sequência eu tenho dois tipos de ambientes que eu posso ter para fazer os ensaios se eu tiver uma sala maior ou uma sala menor vamos dizer assim uma sala única ali com 5 metros quadrados eu só posso fazer os dispositivos de uso único excluindo equipamento o equipamento não está sendo não está sendo avaliado nessa definição de uso único só uso único eu estou dizendo reagente único insumo único eu abri só usei para aquele paciente enfim uso único de reagentes e insumos e o o LS de uso múltiplo onde eu tenho uma sala de atendimento de 3 metros e meio e uma área técnica de 6 metros e nesse caso eu tenho que ter sim um vínculo de supervisão do laboratório clínico para apoiar o conhecimento e dar essa expertise ajudar a avaliar a avaliar resultados entender em que momento que eu tenho que acionar os o médico é um resultado crítico não é um resultado crítico merece atenção não merece atenção os controles não estão batendo eu devo proceder isso eu devo proceder aquilo então é um conhecimento uma expertise que a gente está querendo que os laboratórios passem também para os estabelecimentos de saúde no posto de coleta a gente pode fazer tudo isso e também coletar e guardar armazenar os materiais para envio posterior ao laboratório pode passar então esse é um desenho que visa ilustrar um pouquinho disso então eu tenho a imagem central um laboratório clínico esse laboratório clínico ele pode ele pode mandar fazer exames num laboratório clínico parceiro que a gente está chamando de apoio que sempre foi esse o termo ele pode ter uma central de distribuição própria ou ele pode receber materiais de central de distribuição ou de um outro laboratório e aí ele seria o de apoio o laboratório de apoio esse laboratório ele pode ter um vínculo vamos dizer de supervisão essa linha vermelhinha aqui com uma ULS que é uma ULS de uso único ou múltiplo e ele não precisa para eu fazer os exames de uso único eu não preciso ter nenhum vínculo com nenhum tipo de laboratório então eu tenho que ser elegível tem que ser um estabelecimento saúde elegível para a realização desses tipos de exames e obviamente atender os requisitos da norma e o posto de coleta ele tem um vínculo sim ele é do próprio laboratório e ele obviamente pode fazer todos os itens aí relacionados pode passar bom então até aqui nós falamos do item talvez mais importante que é o bloco 1 os outros blocos vão ser muito mais rápidos vocês fiquem à vontade eu acho que a Renata já explicou mas não por isso eu vou novamente ressaltar eu vou apresentar todas as as transparências todos os slides não é mais transparência enfim todos os slides e a quando a gente acabar a gente vai abrir para para o debate por bloco então a partir de agora nós vamos fazer as inscrições para o bloco 2 que é o bloco que vai falar sobre programa da qualidade e sistema de informática laboratorial esse item eu vou passar nós temos duas formas de manifestações a manifestação ela pode ser oral e aí seguindo a mãozinha aí de acordo com a ordem que vocês estão colocando ou através de um formulário que esse formulário está disponível aí para vocês se não me engano no chat não é isso ele está no chat para vocês e que vocês já podem fazer todas as considerações tanto as orais quanto as manifestações escritas serão absolutamente recepcionadas pela visa e vão ser objeto de análise também então por favor fique à vontade quanto à revisão de texto acho que existe um mérito para ser discutido aqui que eu acho que talvez seja o ponto central e foi o que apresentei até agora mas outros itens vou passar um pouco mais rápido mas de novo podem se manifestar ou caso queiram a gente pode recepcionar já com a proposta de vocês em relação aos itens que foram apresentados tá bem então agora as inscrições para o bloco 2 que vão falar de programa da qualidade e sistema de informática laboratorial próximo por favor dentro do programa da qualidade né o que a gente está falando é que é esperado que a gente minimamente planeje de qual é a nossa maneira de gerenciar as pessoas conhecimento que elas têm que ter e como é que elas vão aprender esse conhecimento então isso não tem nenhum tipo de vamos dizer assim de expertise maior mas isso é inerente à operação o gerenciamento de tecnologias uma preocupação que a gente tem é que hoje em dia os laboratórios são cada vez mais tecnológicos lembrando que nós estamos falando de uma norma que tem uma aplicabilidade para uma OLS eventualmente mas também para exames mais simples de um uso único por exemplo mas também com alto alto grau de inovação de tecnologia de grandes laboratórios então a gente tem laboratórios que tem esteiras que tem interfaces inteligentes de aprovação de bateladas de controle da qualidade enfim quando a gente visualiza isso tudo a gente tem a gente precisa dentro da do grau da complexidade do que eu estou oferecendo eu tenho que planejar isso então quais são as preocupações desse laboratório para poder liberar resultados por exemplo de uma forma automática é possível não é possível como é que eu vou fazer isso quais são as regras que eu vou utilizar então essa é uma preocupação que está definida dentro do gerenciamento das tecnologias gerenciamento dos processos de trabalho quais são as preocupações pré-analíticas analíticas e pós-analíticas que fazem parte de minimizar riscos sanitários e de ampliar a qualidade do que a gente está oferecendo quais são os requisitos para assegurar a qualidade intrínseca do exame que eu estou fazendo quer dizer quais são essas condições o que eu tenho que ter de condições de infraestrutura resíduo biossegurança que faz parte do nosso ambiente de saúde o gerenciamento de alguns riscos que são importantes e a gestão de documentos que é para assegurar essa rastreadibilidade e para minimamente deixar para as pessoas o conhecimento caso de dúvida a unidade laboratorial simplificada pode integrar os critérios dessa resolução a um programa da garantia da qualidade existente então a gente já tinha abordado esse tema então podemos passar para frente eu não preciso desenvolver o meu programa eu posso inserir os itens que estão aqui dentro do meu programa se ele já existe e se eu não tiver o que eu faço se eu tiver para cada item desse estabelecido como é que eu vou tratar esses itens muito rapidamente você tem isso estabelecido pode passar o programa ele deve ser documentado e ter a sua efetividade monitorada por meio de revisão obviamente com o programa da qualidade a gente periodicamente pode ser uma vez por ano a gente revisa e fala olha estamos indo bem estamos indo mal olha a gente teve tantas intercorrências aqui com a coleta ou não tivemos ou esse resultado não estava bom então é esperado que esse monitoramento ele represente uma melhoria do serviço que vocês estão oferecendo aí aqui o laboratório posto e unidades simplificadas devem buscar meios de comparação de seus indicadores então a gente tem no mercado indicadores que evidenciam uma série de coisas por exemplo essa parte que eu estou falando dos erros pré-analíticos enfim é importante eu entender se eu estou dentro desse cenário se eu estou fora desse cenário é importante esse monitoramento em relação ao mercado até porque a Anvisa vai buscar cada vez mais dentro do pós-mercado entender como é que estão esses ensaios esses exames o programa da garantia da qualidade deve ser documentado já falei desse item e o próximo por favor no próximo item eles a gente está definindo aqui principalmente por conta da LGPD e por conta da privacidade dos resultados que eu não posso entrar no sistema se eu sou uma pessoa administrativa para ter acesso ao resultado de um paciente então minimamente quais são os critérios que vão assegurar que eu não tenho acesso a resultados que não deva ter porque eu não tenho que ter aquele acesso então quais são as regras como é que você define isso para assegurar que a sua equipe tenha a privacidade e que os pacientes tenham a privacidade guardada resguardada segundo a LGPD então esse é um item importante também e o item antes de sua implementação é importante documentar documentar contemplando meu Deus informações referentes à disponibilidade confiabilidade integridade dos dados e responsabilidade das instituições e dos usuários então isso é uma avaliação importante quando a gente está falando principalmente desses grandes laboratórios que liberam e tem toda essa interface importante aí tecnologia então é muito mais aplicado a esse tipo de ambiente a complexidade desses locais próximo por favor e aqui a gente busca elencar alguns itens eu não vou ler mas alguns itens que são importantes dentro dessa política de informática laboratorial vocês fiquem à vontade depois para se for o caso questionar mas a gente vai passar pode passar pode passar também que são itens mais específicos referentes a segurança ao backup referentes a toda documentação ao atendimento da LGPD pode passar aqui é um plano de contingência principalmente gente lembrando aqui dos grandes laboratórios que vivem hoje uma dependência muito grande dessa tecnologia tá então isso é importante aqui dentro do parágrafo único os postos e as unidades laboratoriais simplificadas devem ter políticas para seus sistemas de informática laboratorial podendo utilizar as mesmas políticas do laboratório a ele vinculados ou suas próprias atendendo a critérios dessa resolução dentro da aplicabilidade nós estamos falando o seguinte se uma um estabelecimento de saúde ou farmácia ou clínicas enfim queiram fazer agora uma interface entre um equipamento que ele está liberando o resultado e o seu sistema de informática laboratorial a gente entende que minimamente a gente tem que validar essa operação então os mesmos critérios serão adotados se você vai fazer essa evolução de tecnologia dentro do seu estabelecimento agora fora isso existem critérios mínimos de acesso etc que você pode simplificar absolutamente porque você está usando os recursos que são recursos vamos dizer assim não automatizados pode passar e aqui fala exatamente o que eu abordei anteriormente que aqueles que utilizaram seus próprios sistemas devem efetuar as mesmas validações previstas para o seu sistema laboratorial mas se ele tiver algum uso comercial ele já tiver eu estou usando um sistema que já foi validado que já está ok que já é então nós estamos falando o seguinte que ele não precisa ele pode ser feito pelo próprio fornecedor com aprovação do estabelecimento falando olha está tudo certo sim eu recebi já vi que está tudo ok então a gente admite que olha eu não sou expertise nesse assunto mas eu estou usando o sistema o sistema já foi validado está aqui a validação está tudo certo ok vamos para frente tá bem próximo bom há pedidos aqui só para 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 a gente interromper um pouquinho e a gente vai discutir então o primeiro e o segundo bloco os outros dois são menores então a gente pode fazer isso e eu passo a palavra então para a doutora Renata que vai conduzir o debate por favor Renata a gente vai iniciar então agora a discussão do bloco um vou lembrar aqui para vocês quais são os temas do bloco um a gente já tem aqui o número de inscritos cada inscrito terá o prazo de dois minutos para manifestação e a mesa vai se manifestar após três manifestações a dos senhores então em relação ao bloco um já pode haver manifestação dos senhores perfeitamente Renata vou chamá-los por ordem de inscrição à medida que eu chamá-los chamar as pessoas por gentileza não se esqueçam agora de ligar a câmera e o microfone o primeiro participante inscrito para o bloco um é o senhor Wilson Skolnik por gentileza solicitamos que antes de começar a falar fale o seu nome sua instituição e o cargo por gentileza muito obrigado boa tarde a todas e a todos eu sou Wilson Skolnik médico patologista clínico e presidente da associação brasileira de medicina diagnóstica cumprimento cumprimento a diretora da terceira diretoria doutora Cristiane Jordan em nome de quem eu saúdo também já parabenizo toda a equipe técnica da Anvisa como já mencionado a RDC 302 de 2005 que disciplina a realização de exames laboratoriais dentro e fora do laboratório clínico depois de 16 anos precisava de atualização e esse era o nosso anseio de entidades do setor laboratorial manifestado a Anvisa em várias oportunidades não temos dúvidas de que a referida RDC tem requisitos ainda atuais como considerou a doutora Cristiane e também a doutora Fabiana Barini que devem ser mantidos e que essa RDC contribuiu sobremaneira para a melhoria dos serviços laboratoriais aqui no Brasil agora que estamos tratando da revisão dessa normativa precisamos lembrar que o que está em jogo é a redução do risco e a segurança dos pacientes que se submetem a exames laboratoriais informações contidas em resultados de exames servem de base para decisões médicas mesmo quando se referem apenas a triagem resultados de exames errados podem levar a condutas erradas com risco de danos aos pacientes e não custa lembrarmos pacientes são leigos e esperam receber serviços de saúde de qualidade essa é a missão que a Anvisa vem cumprindo desde a sua criação e tem o nosso reconhecimento mas vamos ao que importa ao contrário do texto inicialmente proposto na CP 912 que desrespeitou e desagradou profissionais que atuam cerca de 17 mil laboratórios existentes no Brasil a equipe da GGTS e da terceira diretoria agora nos oferecem um novo texto pautado em referências técnicas mundialmente consagradas quando nos referimos a exames laboratoriais esse novo texto agradou a entidade do setor laboratorial é claro que ele deve ser mais amplo e pode ser aperfeiçoado a realização de exames fora do laboratório não pode dispensar cuidados em todas as fases do processo laboratorial senhor Wilson por gentileza isonomia obrigado estou concluindo por isso defendemos uma isonomia regulatória com outras normativas referentes a realização de exames laboratoriais acreditamos no trabalho da equipe técnica da Anvisa e reconhecemos todo o esforço que vem sendo realizado desejamos um desfecho rápido para esse tema que já vem se arrastando muito senhor Wilson infelizmente a gente vai precisar encerrar muito obrigado eu agradeço pela oportunidade e torço por um rápido desfecho próximo participante senhor Edgar Garcês Júnior por favor abra a câmera e o microfone se apresente e preste atenção ao cronômetro por gentileza boa tarde a todos cumprimento mais uma vez aqui a terceira diretoria da Anvisa pelo trabalho feito por essa simpática até o momento audiência pública sou biomédico de profissão sou conselheiro titular do conselho federal de biomedicina e presidente da associação paulista de biomedicina especialidade de análises clínicas milito no mercado de análises clínicas há 35 anos principalmente dentro do laboratório hospitalar a gente vê com grande satisfação que esse novo texto publicado e motivo dessa audiência pública já trouxe grandes melhorias ao que foi proposto na consulta pública 912 embora o fato de introduzir as unidades simplificadas em laboratório elas tragam algum desconforto que merece ser analisado e melhor discutido vejo que o caminho está correto todas as entidades que militam na área de laboratório sejam elas científicas sejam elas autarquias estão trabalhando duramente nesse sentido para que os laboratórios sejam bem amparados para a gente possa trazer a continuidade daquilo que a RDC 302 há muito tempo atrás trouxe segurança ao paciente e qualidade continuada ao laboratório clínico passamos agora por uma prova de fogo e os laboratórios clínicos se mostraram imprescindíveis quanto o seu papel dentro da saúde brasileira seja ela pública ou privada então vejo que com o apoio e como sempre tivemos a receptividade da doutora Cristiane Giordano e de toda a equipe que ela congrega dentro da Anvisa que esse trabalho pode ser continuado e melhorado vamos fazer uma propositura melhorada desse novo material vamos contribuir com análises bastante técnicas em cima de tudo isso e primamos para que esse trabalho seja concluído o mais rapidamente possível porque é de interesse de toda a classe e de toda a categoria muito obrigado nós é que agradecemos passamos ao próximo participante convidamos o senhor Luiz Fernando o senhor tem dois minutos se apresente liga o microfone para que a gente faça o teste tá ok perfeito uma boa tarde a todos cumprimentos a todos eu vou direto ao ponto porque o tempo é curto né e registrar o que já foi registrado pelos anteriores essa consulta pública ela é significativamente melhor do que a primeira proposta ela com certeza tá muito próxima da gente conseguir uma norma realmente diferenciada agora ainda existem algumas questões que nos parece que devem ser melhor qualificadas melhor expositadas a doutora Fabiana quando explicou ela esclareceu uma série de coisas que a norma na sua simples leitura não tornava clara por isso que eu acho que ela tem que ser aprimorada para que se possa realmente ter uma leitura exatamente igual àquela das intenções da vigência sanitária quando colocou isso no papel por exemplo nós temos na unidade laboratorial científicada um conflito no momento em que ela tem uma definição que me parece muito adequada ela fala que não pode-se nem processar e nem armazenar mas depois um pouco adiante fala que uma unidade laboratorial de uso múltiplo pode armazenar e também eventualmente pode coletar olha o momento que pode coletar nós estamos introduzindo um processamento de maneira que eu acho que tem que isso aí vai ter que ser melhorado mas de uma forma geral a norma ela está começando a regrar de uma forma que me parece correta e estamos dispostos e vamos apresentar sugestões para o aprimoramento do texto uma vez que é com esse texto que os laboratórios vão se adequar e a fiscalização vai usar para a sua revisão sanitária então essa norma ela não pode deixar margem a nenhum tipo de dúvida e nem pode ter termos assim genéricos como alguns existem aqui muito obrigado senhor Luiz Fernando só para a gente não esquecer o senhor pode dizer a sua instituição e seu cargo Luiz Fernando Barcelos Sociedade Brasileira de Análise Clínicas Diretor Executivo muito obrigado pela participação passo a palavra agora para a mesa coordenadora Renata com você obrigada pelas manifestações doutor Wilson obrigada doutor Luiz já foi colocado aqui o objetivo de fato é coletar subsídios de vocês tanto para a gente ajustar o mérito do que a gente está propondo quanto a própria forma então se de fato como o doutor Luiz colocou por último faltou um entendimento mais claro do que poderia ser feito na unidade laboratorial e no posto de coleta que na verdade o intuito é que o posto de coleta possa continuar armazenando a amostra biológica como ele já faça ao contrário de uma unidade laboratorial simplificada que é essa estrutura que está sendo criada mas né todas as manifestações de vocês serão muito bem-vindas para a gente poder construir junto né esse normativo tão importante certo obrigado podemos passar para os próximos três Renata sim por favor então agora convido o senhor Marcos Machado senhor Marcos Machado por favor ligue a câmera o microfone bom eu primeiro quero parabéns à Anvisa novamente por estar abrindo esse espaço é sempre importante para nós do setor podermos estar discutindo tanto o setor laboratorial como os outros também meu nome é Marcos Machado eu sou conselheiro do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo membro da comissão de análises clínicas do Conselho de Farmácia de São Paulo algumas coisas para mim nesse no contexto todo dessa audiência pública o documento é muito amplo é muito abrangente e traz aí uma modificação total do que é hoje a RDC 302 dado essa complexidade nós as entidades como a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas Patologia Clínica Abramed Conselho Federal de Farmácia Conselho de Farmácia se reuniu para analisar mas nós gostaríamos de pedir a Anvisa um pouco mais de tempo pelo menos até dia 5 de maio para que nós pudéssemos encaminhar esse documento de uma forma podermos analisar melhor e termos aí uma contribuição maior a dar a vocês então a primeira coisa é nós gostaríamos de pedir esse prazo um pouco mais alongado para vocês seria muito importante para que todas as entidades pudessem completar aí a análise de melhor qualidade desse documento e segundo não ficou muito claro para mim se a doutora Cristiane ou perdão se uma das participantes pudessem explicar melhor a questão do uso múltiplo de reagente de uso múltiplo não ficou eu não consegui entender essa questão de reagente de uso múltiplo quando nós estamos falando muito mais da utilização de teste laboratório remoto ou teste rápido enfim eu não consegui entender como isso vai se encaixar na unidade laboratorial simplificada sinceramente para mim isso ainda ficou uma dúvida enfim tem várias outras questões mas para que acho que outros colegas também colocarão a principal é que nós gostaríamos de solicitar maior prazo e também só uma outra questão a norma ela traz principalmente na adequação da unidade simplificada laboratorial simplificada ela traz questão de metragens e adequação do espaço físico mas quando chega na parte do laboratório ela cita RDC50 qual foi o critério utilizado para que criasse um espaço físico para a unidade laboratorial simplificada e para o laboratório clínico a utilização da RDC50 foi citado que os estabelecimentos de saúde devem seguir a RDC50 não seria adequado então seguir um critério só? essas são as colocações que eu gostaria de fazer muito obrigado perfeitamente eu que agradeço muito obrigado senhor Geraldo vamos fazer mais uma tentativa com o senhor por favor tenta ligar seu microfone vou ativá-lo aqui daqui senhor Geraldo o senhor pode ligar sua câmera e seu microfone não conseguimos então contato com o senhor Geraldo Renata com isso a gente termina os inscritos para o primeiro bloco com o senhor Irineu que é o próximo o último opa senhor Geraldo o senhor tenta então falar senhor Geraldo apareceu senhor Geraldo nos ouve o senhor quer tentar falar só para a gente fazer nós não conseguimos ouvi-lo senhor ok então eu vou chamar o próximo participante que é o último inscrito para o primeiro bloco senhor Irineu Greenberg por favor senhor Irineu o senhor pode ligar sua câmera o senhor pode ligar sua câmera agora seu microfone a gente já ouve perfeito senhor Irineu o senhor tem o senhor consegue enxergar o cronômetro o cronômetro sim então o senhor se apresente e preste atenção nos dois minutos que o senhor tem estão me ouvindo ou já posso começar pode começar se apresentando boa tarde boa tarde a todos meu nome é Irineu Greenberg sou ex-presidente da sociedade brasileira de análises clínicas ex-presidente da comissão de análises clínicas do conselho regional de farmácia do Rio Grande do Sul ex-presidente do sindicato do laboratório de análises clínicas do Rio Grande do Sul e mais alguns outros dos ex-presidentes e agora eu sou um atento observatório observatório de tudo eu gostaria de dizer para vocês o seguinte foi sensacional essa criação do laboratório simplificado eu digo isso porque existem muitas variedades de exames laboratoriais que os laboratórios mesmo os maiores não fazem ou não querem fazer eu vou dar um exemplo alguns dermatologistas têm no seu consultório o microscópio alguns corantes uma vidraria e eles colam o material dos seus pacientes e fazem o exame lá mesmo isso principalmente os mais antigos porque é um sempre foi um ponto de interrogação a dermatologia e a micologia para os laboratórios gerais eu gostaria de perguntar o seguinte num caso desses ou outros que possam aparecer como seriam classificados esses tipos de trabalho e que se eles se enquadrariam no laboratório simplificado era isso muito obrigado senhor Ineo muito obrigado mesmo Renata voltamos com você mas a gente ainda tem dois inscritos três inscritos do bloco um que haviam caído e retornaram tá é com você obrigado pelas manifestações eu vou passar para a Fabiana e talvez desculpa gente para eu poder responder algumas das questões técnicas que foram pontuadas bom boa tarde novamente aqui pronto boa tarde eu vou voltar aqui a pergunta do doutor acho que doutor Marcos Machado o senhor tem razão quanto a complexidade da definição de uso único e múltiplo realmente é um ponto bastante importante e é importante para que a gente entenda para poder aplicar o nosso racional que foi adotado na norma mas bom vamos lá existem equipamentos e eu vou pegar um equipamento que porventura tem um equipamento aqui que vocês estão me ouvindo por favor ouvimos perfeitamente doutora Fabiana pode continuar vocês estão ouvindo ouvimos perfeitamente muito obrigada desculpa vamos lá são ossos da primeira audiência pública virtual da Anvisa mas vamos lá primeiro respondendo ao doutor Marcos Machado boa tarde a questão do uso único e múltiplo realmente é um ponto bastante importante dentro do conceito do uso único a gente tem uma definição da RDC 36 da GGTPS que trabalha com produtos hoje na Anvisa nós temos a classificação de produtos de uso único e de uso múltiplo então apesar de não ser habitual do nosso uso diário essa é a classificação adotada por entidades que a gente vamos dizer assim compartilha as normativas então a gente adota sim uma classificação de uso único e de uso múltiplo a gente tem uma definição para uso único dentro das nossas normas da Anvisa não tem para uso múltiplo hoje em dia mas vamos lá a questão do uso múltiplo eu vou acho que de uso único eu acho que facilita a gente entender porque eu estou fácil de visualizar a gente tem um teste rápido esse teste rápido eu vou abrir o pacotinho eu tenho ali um dispositivo eu faço a coleta do meu exame do meu material desculpa eu vou fazer essa análise coloquei lá a gotinha coloquei o reagente e eu tenho o resultado daquele 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 exame realizado no dispositivo de uso mas às vezes eu vou dizer aqui vamos pensar num equipamento que eu tenho um pocket qualquer que seja pode ser gasometria por exemplo eu tenho um aparelhinho ali um aparelho de gasometria e esse aparelho de gasometria atrás dele tem uma série de insumos de reagentes ou até às vezes até água água reagente e ali dentro eu tenho vamos dizer assim itens que são importantes e que devem potencialmente ficar armazenados dentro da geladeira porque eles não podem ficar na temperatura ambiente ou existem eles requerem vamos dizer acondicionamentos importantes então este equipamento ele é um equipamento a gente chama dentro da história da Anvisa aqui da definição de um equipamento de uso múltiplo eu tenho um equipamento que ele faz vários exames ele é de uso múltiplo mas o que para nosso entendimento aqui para simplificar nós estamos criando dois ambientes um que eu estou entendendo como os insumos e os reagentes eles são de uso único ponto e quando eu falo de uso múltiplo eu estou dizendo que embora eu dote um equipamento este equipamento ele atrás dele tem uma série de insumos ou de reagentes e esses reagentes serão adotados para múltiplos pacientes então eu estou entendendo que nesse espaço eu preciso de um espaço maior para prover melhor segurança do risco do paciente e do profissional de saúde então a base é essa essa é a classificação que a Anvisa já adota hoje em dia quanto o produto de uso único e de uso múltiplo a única definição que a gente não vai participar aí de utilizar para critérios de realização numa sala menor ou numa sala maior são os equipamentos esses equipamentos nós vamos entender que eles podem ser de uso múltiplo pode ser de uso único porque existem equipamentos por exemplo gente de leitura vou fazer a leitura de uma absorvância enfim vou fazer uma leitura ali dentro daquele daquele recipiente que eu coletei essa leitura ela não requer nenhum tipo de de insumo ali dentro do equipamento ele vai ser de uso múltiplo mas eu não tenho nenhum tipo de de reagente ali dentro então essa relação quando a gente estiver fazendo essa separação entre uso único e uso múltiplo nós vamos usar a definição que é usada dentro da Anvisa com exceção do equipamento que ele pode ser de uso múltiplo não tem problema ele pode ser um equipamento de uso múltiplo dentro de uma sala que vai processar exames de uso único tá bem? então essa é a relação acho que é importante sim considerar o seu falou em relação às definições esse é um ponto importante mas a gente precisa ter sempre uma forma de dar um corte importante entre o que pode e o que não pode o que pode representar riscos ou não quanto ao item da RDC que o senhor citou em relação a RDC50 o senhor tem razão realmente a gente tem dentro da RDC50 todas as tratativas de tamanhos etc relacionadas ao ambiente de saúde inclusive ao laboratório as postas de coleta e essa é a nossa intenção sim no entanto nós estamos ainda em revisão da norma RDC50 e obviamente isso vai ser objeto de alteração naquela norma se o senhor parar para a gente analisar o que foi proposto enquanto norma nessa enquanto critério de mínimo de espaço o senhor vai poder observar que nós consideramos os requisitos que estão na RDC50 para um posto de coleta de um metro e meio mais uma quantidade de dois metros para atendimento de paciente num atendimento no cadastro numa recepção então minimamente a gente adequa o que nós já tínhamos estabelecidos aí na de definições na RDC50 e obviamente assim que isso for concluído passará a fazer parte também de uma revisão considerando as ULS dentro da RDC50 para a organização normativa mas o senhor fez uma consideração importante mas também é importante que a gente enquanto agência reguladora numa proposta de ampliar o acesso que deixe claro algumas algumas definições então um posto de coleta que vai participar ou que vai fazer exames dentro de um estabelecimento de saúde ele vai poder sim usar os mesmos critérios da sala de ULS de uso único e os mesmos critérios de ULS de uso múltiplo lembrando que a diferença do posto de coleta dentro de um estabelecimento de saúde e uma ULS ela está aqui ela vai ter um outro espaço maior para acondicionar aquilo que ela coletar e foi enviar para um laborator a resposta agora do doutor Irineu Greenberg obrigada pelas suas palavras nós aqui no escopo dessa norma a gente colocou exclusivamente a ULS para realização de exames de análises clínicas nós não abrimos o laboratório clínico para ofertar uma ULS que não seja análise clínica então análise de micologia enfim de outros de outras especialidades não estão sendo alvos nesse momento de qualquer tipo de disponibilização de ULS então a ULS ela está sendo restrita agora as análises clínicas tá bem obrigada espero ter respondido ok doutora Fabiana muito obrigado Renata posso continuar Renata seu áudio pode me ouvir sim só uma complementação foi solicitada que a gente aguardasse a manifestação né até o dia 5 de maio a gente vai aguardar sim a manifestação para poder contribuir com a nossa proposta normativa ok Renata então confirma essa informação por gentileza eles pediram para dilatar o prazo e a Anvisa está só uma informação que nos passaram tem até uma informação que a área de boas práticas regulatórias nos orientou que como a gente está tratando de uma audiência pública não é uma consulta pública que a gente tem que ter cuidado com essas contribuições que a gente recebe fora do ambiente da audiência pública né entretanto o processo regulatório está em andamento né a qualquer momento o setor pode encaminhar as contribuições que achar importantes para discussão então assim com foco aqui na audiência pública a gente gostaria de receber as contribuições no momento né mas o que não impede de contribuições para o próximo próprio processo regulatório acontecerem posteriormente ok Renata então eu vou continuar com aquelas pessoas que haviam caído tá bom ainda do bloco 1 convido agora a ligar a câmera e o microfone senhor Carlos Gouveia que já estava escrito há algum tempo mas caiu estou tornando o senhor um apresentador e agora o senhor pode ligar a sua câmera e seu áudio o senhor consegue me ouvir ouvem vocês me ouvem ouvimos perfeitamente ótimo senhor por favor só se apresente e preste atenção no cronômetro obrigado Carlos Eduardo Gouveia presidente executivo da CBDL Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial aqui eu cumprimento a Anvisa através dos seus servidores parabéns pela iniciativa de revisão o modelo acho que teve grandes avanços como os meus colegas falaram anteriormente e eu diria até que esse é um momento histórico é um momento histórico para a saúde no Brasil principalmente na busca do atingimento na verdade da permissão de acesso à saúde pública para todos os cidadãos principalmente cidadãos invisíveis o diagnóstico é uma grande ferramenta e essa nova resolução essa nova resolução a ser publicada ela pode de fato ter grandes avanços até pela necessidade desse trabalho conjunto de todos os diferentes atores do nosso setor a covid por pior que tenha sido ela vai deixar alguns legados e acho que essa união de esforços é um deles a questão da expansão e avanço em novos ambientes que permitem a testagem de forma adequada e segura ela é um passo fundamental e eu entendo que essa unidade laboratorial simplificada o LS ela é uma grande indicação desse caminho parabéns acho que o modelo ele pode e deve ser implementado e aprimorado uma das sugestões até e novamente não tivemos tempo suficiente como os colegas também de fazer uma análise profunda mas uma das sugestões é já inclusive prever a possibilidade de novos ambientes com os seus critérios de entrada nessa classificação de ULS de forma que a gente possa ter até uma facilidade sempre mantendo questão de controle de qualidade questão da preocupação com a segurança do paciente do usuário no final como uma das vertentes dentro desse critério também é importante lembrar na questão de controle de qualidade que os equipamentos e reagentes e todos os produtos para o diagnóstico in vitro avançaram demais de 2005 para cá a gente tem praticamente uma grande revolução são sistemas que hoje são complexos e aí sistema é equipamento reagente é o software que tem seus controles internos de qualidade seus modelos de autocalibração são muito mais abrigáveis tem sistemas de controle avançadíssimos e que permitem muito obrigado o seu tempo finalizou perfeito obrigado só para a gente garantir isonomia muito obrigado vou chamar agora o senhor Fábio Brazão por gentileza boa tarde a todos primeiro meu nome é Fábio Brazão eu sou presidente estou como presidente da sociedade brasileira de patologia clínica medicina laboratorial cumprimento a doutora Cristiane doutora Fabiana e todos os demais profissionais da Anvisa já aproveitando para parabenizar por esse momento histórico de atualização da norma de laboratórios de exames laboratoriais então eu queria falar rapidamente que nós tivemos um grande avanço em relação àquela primeira consulta várias contribuições do setor laboratorial foram atendidas acreditamos que tem algumas melhorias ainda a ser feita algumas contribuições eu queria deixar claro que ficasse claro se nós vamos ter um prazo um pouquinho maior a doutora Renata falou que poderíamos até dia 5 enviar alguma contribuição então eu queria confirmar se a gente pode enviar essa contribuição depois do dia de hoje o que é importante para o setor falar da importância do profissional do laboratório do médico patologista clínico também nessa assistência médica nessa assistência ao paciente e o objetivo principal da norma nós entendemos como o exame ser feito com segurança então o exame realizado com segurança e qualidade e eu ratifico aqui o que ficou ainda mesmo a doutora Fabiana explicando uma certa confusão aqui de ideia aqui a diferença do posto de coleta do laboratório onde ele vai poder realizar exames laboratoriais de uma unidade laboratorial simplificada de uso múltiplo então essa unidade laboratorial simplificada de uso múltiplo eu ainda estou um pouquinho confuso no entendimento global se não der para entender tudo hoje no próximo momento nessa nas nossas informações que vão me nós vamos estar perguntando sobre esses detalhes então é só um momento de agradecer e parabenizar por esse avanço da norma de exames laboratoriais muito obrigado e boa tarde muito obrigado assim nós chamamos o próximo participante senhor Cassiano Correia por gentileza ligue sua câmera e seu microfone obrigado conseguimos vê-lo perfeitamente o senhor pode fazer um teste de estúdio perfeito o senhor consegue visualizar o cronômetro sim então por favor se apresente pode começar boa tarde a todos sou Cassiano Correia farmacêutico e representante aqui pela Abrafarma que é a Associação Brasileira das Redes de Farmácias agradecer a Anvisa pela oportunidade dessa audiência dessa reunião sem dúvida falando em termos de setor de farmácias a gente vê como um avanço a norma faz muitos anos que vem sendo discutido a gente também aponta várias oportunidades aí na norma de melhorias do ponto de vista técnico e alguns esclarecimentos não vamos ter tempo aqui de abordar agora mas eu acho que o principal recado é colocar que as farmácias como estabelecimentos de saúde elas vêm com muito bons olhos essa oportunidade de normatização dos testes nas farmácias é importante que do ponto de vista do licenciamento das unidades laboratoriais significadas e postos de coleta vinculados ao laboratório fique mais clara essa distinção da possibilidade clara de colocar postos de coleta vinculados ao laboratório também dentro das farmácias e como funciona essa coexistência entre postos de coleta e unidades laboratoriais simplificadas então existe ali uma oportunidade de melhora conceitual que a gente vai poder contribuir estrutura física também é um ponto importante que a gente sempre busca a simplificação ao máximo a gente sabe da dificuldade das vigilâncias sanitárias em aplicar essas normas então a simplificação é importante e alguns outros critérios relativos às amostras que podem ser coletadas definição do conceito de processamento a questão do atendimento domiciliar também são detalhes que a gente vai ter oportunidade de contribuir no mais esperamos que a gente possa ter um processo mais rápido possível e uma nova RDC principalmente a luz aí da preto do fim da pandemia de Covid-19 pelo Ministério da Saúde é isso muito obrigado a todos Renata assim terminamos as inscrições para o primeiro bloco e voltamos com a mesa para os esclarecimentos deste último grupo Obrigada novamente pelas contribuições A gente está notando algumas dúvidas em relação aos conceitos apresentados de unidade laboratorial simplificada que pode ser feito na unidade que pode ser feito nos postos vou passar novamente para a Fabiana tentar explicar para vocês mas como a gente já colocou o processo está em construção se de fato a forma como está disposta não está adequada a gente vai tentar explicar e buscar subsídios com vocês para poder deixar mais claro qual é a nossa proposta e claro também poder aprimorar passar para a Fabiana Vamos lá primeiro obrigada a doutor Carlos Gouveia o doutor Fábio Frazão e o doutor Cassiano Doutora Fabiana pode ligar a câmera com gentileza Então agradeço as falas do doutor Carlos Gouveia doutor Fábio Brazão e doutor Cassiano obrigada pelas contribuições doutor Carlos realmente a gente tem visto aí um grande desenvolvimento uma inovação grande nos equipamentos são tecnologias e mais tecnologias a gente vê isso também pela nossa gerência geral de produtos para a saúde aqui na tecnologia para a saúde a GTPS então a gente tem visto e isso é fantástico isso é maravilhoso o importante é que a gente assegure que esses equipamentos acho que tenham a qualidade de vida até para assegurar e afirmar o desenvolvimento tecnológico deles acho que isso é muito importante obrigada pela contribuição doutor Fábio em relação acho que são conceitos novos a gente aqui está numa busca de um equilíbrio para realmente vamos dizer assim disponibilizar o acesso maior amplificado aí para ampliado para a população poder fazer os seus exames a gente entende que muitas vezes um exame que eu fiz ali até de triagem ele pode representar um alerta importante e agora eu conseguindo ter isso com a qualidade para apoiar cada vez mais dar esse acesso sem dúvida nenhuma eu acho que a saúde da população como um todo ela vai ter um avanço sim principalmente preventivamente então eu fico feliz e o nosso objetivo aqui é criar essas vamos dizer assim essas figuras que consigam de alguma forma estabelecer como é que elas devem ser e que riscos a gente poderia evitar em cada uma delas então vou voltar um pouquinho e falar o seguinte a unidade laboratorial ela pode ser a única então a salinha pequenininha e aquela de uso múltiplo e essa salinha essa ULS ela não vai poder fazer algumas coisas e o posto de coleta ele vai poder fazer outras coisas que essa ULS vamos dizer de uso múltiplo não poderá então primeiro que nós estamos habilitando em princípio que seja disponibilizada para que as farmácias façam os seus exames lá e entreguem esse resultado no ato eles fizeram a coleta e eles vão entregar o resultado após realização do exame então esse é o ponto a ULS é isso ponto aí eu tenho os graus de complexidade ou vamos dizer assim de dispositivos de uso único ou múltiplo que mudam algumas particularidades ali e que a gente está trabalhando nesse sentido mas a gente tem o posto de coleta o que é a arte do posto de coleta ele foi criado principalmente para coletar as amostras essas amostras são geralmente hoje centrifugadas elas são acondicionadas e depois uma vez por dia ou duas vezes enfim eu pego essas amostras e envio para outro laboratório fazer para o laboratório central fazer parte hoje os postos de coleta podem processar pode fazer o exame ali dentro mas a grande parte mesmo do posto de coleta ele coleta ele centrifuga ele guarda ali na geladeira e ele pega isso aí e coloca um acondicionamento com as barrinhas de gelo necessárias durante o período do transporte para assegurar que as condições mínimas durante a realização do ensaio sejam asseguradas e garantidas para ter um bom resultado então qual é a grande diferença entre uma ULS e um posto de coleta o posto pode colher guardar o material e enviar para ser processado enquanto nos estabelecimentos de saúde a gente está colocando que ele pode colher mas ele vai fazer o ensaio ali ele vai liberar o resultado e é isso para a coisa rápida do que ele está fazendo liberar e dar acesso esse acesso que a gente está colocando para o paciente então basicamente a diferença é essa entre uma ULS de uso múltiplo e um posto de coleta agora muitas vezes eu quero criar e colocar um posto de coleta sim eu tenho um grande espaço lá eu quero criar um posto de coleta no meu estabelecimento de saúde eu posso? posso mas como posto de coleta e não como ULS porque eu tenho que ter um espaço maior eu tenho que ter como tem riscos maiores e preocupações maiores para assegurar essa qualidade a gente entende que deva fazer parte de um laboratório hoje de um laboratório clínico doutor Cassiano muito obrigada pelas suas palavras também obrigada a gente entende que existem sim oportunidades para serem trabalhadas e assim todas elas serão muito bem-vindas a gente sabe que dentro das farmácias principalmente a gente está falando dos ambientes de saúde mas a gente tem que cada vez mais vamos dizer assim dar o acesso para o paciente e o que a gente busca aqui na Anvisa é que esse acesso ele tenha e atenda os requisitos da qualidade para de novo minimizar problemas sanitários ou uma qualidade duvidosa de exame então assim eu fico muito feliz com as suas palavras vamos se vocês tiverem novamente o tempo aqui acaba sendo pequeno para as contribuições nós vamos ficar muito felizes quanto a receber essas contribuições obviamente a Renata no final vai dizer se a gente pode ou não pode como é que vamos fazer essa acolhida essa recepção de informações até hoje o final do dia em princípio é o tempo que a gente tem para receber as informações do formulário que está à disposição de vocês mas sim realmente eu quero dizer para vocês que o trabalho da Anvisa da área técnica da GGTS ela está no sentido aqui eu estou representando a equipe mas ela vem no sentido de apoiar esse acesso a realizar os exames então a gente vai ficar muito feliz de ter o material para contribuir para a gente dentro do que a gente buscou definir vocês também participarem obrigada agora passamos para a sequência de questionamentos para o bloco 2 nós temos 4 inscritos e o primeiro que eu vou convidar ao senhor Marcelo Lourencin por gentileza senhor Marcelo por favor ligue a câmera e o microfone senhor Marcelo Olá boa tarde me ouvem perfeitamente se apresente pode começar tá obrigado meu nome é Marcelo Lourencin eu sou empresário de tecnologia da informação atuando há mais de 25 anos em laboratórios clínicos e atual presidente da LIS Brasil uma associação brasileira das empresas desenvolvedoras de softwares para laboratórios cumprimentos e agradecimentos aí a Anvisa na busca de uma revisão necessária e colaborativa a normativa da RDC 302 tendo em vista as evoluções tecnológicas e do mercado com foco aí na segurança dos brasileiros a LIS Brasil processa através dos softwares de seus associados aproximadamente 65% dos exames do Brasil não restrito a nossos associados a LIS Brasil também consultou a Abramed aqui presente associação brasileira de medicina diagnóstica que representa outros 25% dos exames processados nacionalmente nosso posicionamento que foi encaminhado a Anvisa em parecer técnico jurídico representa nossa opinião em parecer técnico e também foi corroborado pela Abramed lembrando que as duas entidades juntas representam em torno de 90% dos exames processados pelo Brasil devido ao pequeno tempo não será possível elencar todos os pontos descritos no nosso documento mas enteramos nosso posicionamento sobre o uso da certificação digital ICP Brasil nos resultados de exames por sua inviabilidade operacional e aumento significativo de custos vimos que esse texto aparentemente não está inserido nesta revisão o que nos tira um grande alívio mas visto deixa um grande alívio mas visto o tema ter sido recorrente nas RDCs 30 e consulta 912 é importante deixarmos o nosso registro e contribuição nós não somos contra a implementação de mecanismos digitais para garantir a autenticidade e integridade nos resultados dos exames que isso sempre foi preocupação dos laboratórios e as empresas de software processos que já são utilizados nos sistemas com total rastreadibilidade de todas as etapas de um exame de laboratório de toda maneira entendemos que seja necessário se implementar uma chancela digital o que nós propusemos através de uma assinatura digital criptografada com algoritmo HHMEC tal como o nosso documento então nós colocamos a inteira disposição para a contribuição do tema certificação digital ou chancela de criptografia digital nos resultados dos exames muito obrigado e parabéns pela evolução obrigado convido agora o senhor Renato Moraes por gentileza habilite seu microfone e sua câmera se apresente e atente-se ao cronômetro senhor Renato o senhor pode já está me ouvindo eu não sei se a câmera está operacional é só se eu tirar o papel da frente isso como é que você sabia que tinha um papel na frente porque eu vi o senhor colocando eu nunca sei se ela está aberta ou fechada que tem uma janelinha muito obrigado o senhor se apresente e pode começar a falar dois minutos obrigado eu sou o Renato Lima de Moraes Júnior eu sou membro do conselho consultivo da sociedade brasileira de patologia e quero parabenizar a Anvisa por essa adequação da norma RDC 302 que há muito tempo nós acompanhamos essa norma e eu vi que ela já contempla como laboratório clínico anatomia patológica patologia e citologia por várias vezes a SPP já tentou conversar para que tenhamos uma norma específica para a anatomia patológica uma vez que a nossa atividade é bem distinta das análises clínicas a gente tem uma atividade exclusivamente de diagnóstico e não diagnósticos objetivos não de dados objetivos mas sim de diagnósticos clínicos e isso causa por vezes alguma confusão de qualquer maneira acho que para a nossa atividade nessa resolução proposta chama atenção a central de distribuição a central de distribuição ela é um risco muito grande para as amostras que se ela permanecer muito tempo nessa central de distribuição ela pode perder algumas características que possam prejudicar o processamento e pode acarretar inclusive prejuízo na oportunidade de tratamento para os pacientes quando nós vamos fazer alguns exames imunohistoquímicos ou patologia molecular e isso pode prejudicar sensivelmente o paciente portanto acho que cabe muito nessa parte da central de distribuição que haja tempos delimitados para que a permanência dessas amostras nessa central acho que basicamente era isso e aproveitar para dizer que enviamos várias contribuições quando dá consulta pública espero que sejam contempladas obrigado muito obrigado convido agora a senhora Maria Elizabeth Menezes para habilitar microfone câmera se apresentar e começar sua manifestação senhora Maria Elizabeth Menezes por gentileza perfeito eu já habilitei a câmera estou aqui pode começar boa tarde boa tarde senhora pode começar então boa tarde eu quero pedir desculpas que eu tive que fazer uma intervenção para ser ouvida porque eu era terceira do primeiro bloco então eu vou ter que voltar no assunto que está mais nos incomodando no momento que seria a unidade laboratorial por mais que tentemos entender nós não estamos conseguindo mas essa não é opinião apenas da Maria Elizabeth Menezes eu sou presidente da sociedade brasileira de análises clínicas a qual tem 10 mil associados e é em nome de 10 mil associados que eu estou então falando fazendo essa interpelação no momento nós necessitamos na hora da palavra que a doutora Fabiana explicou dá para entender o que ela quer dizer porém a redação ela não está condizente com o discurso me desculpe eu quero ser muito rápida então as palavras não levem a mal então o que nós queremos é ter o poder ter o tempo necessário para que isso nós mesmos fazer para nós fazermos uma nova redação por essa razão o doutor o presidente da patologia clínica o presidente da abramed e agora eu peço novamente que estendam o prazo para dia 5 de maio por favor eu teria outras considerações mas não vai dar tempo então nós gostaríamos de discutir mais a unidade laboratorial simplificada e a múltipla porque numa a fase pré-analítica é muito falada e na outra a fase analítica que é muito importante na multidesculpe na ULM não tem a fase analítica e pós-analítica então gostaríamos de ter tempo para fragmentar essas duas partes grata muito obrigado com você Renata inicialmente vou responder o Marcelo sobre a questão do padrão da assinatura digital foi até uma questão que a gente já discutiu aqui na diretoria na verdade o que foi proposto na CP foi de acordo com o que estava previsto na medida provisória 2.200 de 2021 que estabelecia a questão do padrão de CP só que posteriormente a edição da consulta pública foi editada a lei 14.063 de 2020 que permite alguns tipos de assinatura digital eletrônica que seria permite no caso a qualificada que pode ser utilizado padrão ICP e avançada que pode utilizar outros padrões então a gente vai se remeter ao normativo mais recente que permite outros padrões além da ICP então essa está sendo a nossa linha atual eu vou passar para a Fabiana para poder complementar em relação aos outros questionamentos Bom, vamos lá Bom, doutor Renato Menezes da Sociedade Brasileira de Patologia obrigada pelas suas palavras com relação a central distribuição o senhor está absolutamente correto eu tive a oportunidade de passar por uma experiência muito rica de entender a complexidade do que a gente está falando desse tipo de material e obviamente as condições são extremamente importantes e as questões pré-analíticas não só desses anos mas de outros também a questão da central distribuição ela é muito aplicada e por isso a gente colocou a obrigatoriedade dela ser vinculada dela ser de um laboratório clínico porque a gente entende que existem exatamente conforme o senhor disse especificidades e importantes definições que vão ser de uma atribuição de alguém que entende daquele assunto então não existe o LS simplificada de central distribuição não e é por isso que a gente está restringindo nesse momento que qualquer estabelecimento de saúde que queira botar um LS faça a coleta armazene para depois mandar para laboratório clínico então o nosso objetivo é exatamente esse dentro desse conceito da pré-análise concentrar um grande volume do que seriam os erros diagnósticos aí por conta dessa pré-análise a gente está restringindo o LST esse tipo de atividade então central distribuição a gente está falando aqui de um local que eventualmente e a gente percebe isso a gente tem as grandes redes laboratoriais que elas coletam nos seus postos de coleta e elas em cada uma das cidades essas cidades elas concentram num determinado posto às vezes de coleta esse posto de coleta envia para uma outra cidade maior via transporte e esse local onde eles acabam concentrando tudo e separando para chegar dentro das grandes redes laboratoriais e serem processados é uma preocupação e por isso a gente está desenhando a obrigatoriedade de ser um laboratório clínico ou alguém vinculado quer dizer que seja de um laboratório clínico não estamos permitindo que uma atividade tão importante com esse tamanho de risco a gente amplie isso então obrigada pelas suas palavras porque realmente é essa intenção que a gente quer fazer sim quanto ao item de uma normativa apropriada e adequada vamos dizer focada nesse item eu particularmente tenho eu vou falar pessoalmente não como a área agora mas pessoalmente a gente entende a complexidade o que significa um corte estopatológico um corte como é que ele deve ser como é que se prepara o bloco uma série de atividades que isso acontece e isso eu tenho razão e é um ponto que a gente está registrando aqui como um pleito até oficial aqui em relação a termos aí uma normativa aplicada e direcionada assim como os capítulos que a gente tem no CLIA enfim e que possam contribuir para o desenvolvimento do setor eu acho que isso pode ser feito sim através de um grupo de trabalho mas não é pauta nesse momento dessa reunião o nosso objetivo hoje é um pouquinho ampliar o acesso e ir albergando mais estabelecimentos vamos dizer assim para que sejam contemplados nessa norma mas obrigada fica aqui o seu pleito eu acho que é absolutamente legítimo importante também o que o senhor está colocando obrigada doutora Elisabeth Denezes também considerações importantes que a senhora fez a gente obviamente nem sempre o que a gente escreve é o que a gente consegue transmitir por isso foi importante a gente abrir aqui a audiência pública a gente preferiu a audiência pública do que uma CP exatamente para promover esse diálogo não estou entendendo é importante que sejam revistas então e a gente quando a gente estava preparando vamos dizer assim delicadamente essa audiência pública nós tivemos aí a preocupação de falar não a gente quer também inclusive para aquilo que a gente não conseguir ouvir porque tem muitos participantes nós gostaríamos de receber informações de texto o que a gente pode mudar dentro de um conceito que a gente entende que seria de menor risco para oferecer o que a gente entende que seja importante também então obrigada a senhora queira entender que realmente a gente vai aceitar sim as suas considerações tá bem acho que eram só esses os pontos sim então acredito Christian obrigada viu eu que agradeço Fabiana muito obrigado nós temos ainda três inscritos e eu pergunto para a mesa diretora se temos tempo para essas três pessoas inscritas um dos inscritos é o senhor Geraldo que não conseguiu se manifestar no primeiro bloco eu posso quero saber com a coordenação se eu posso continuar com esses três para a gente continuar o bloco três quatro os blocos três quatro e cinco pode sim pode permitir que os três participem então são os últimos três e a gente passa já para a apresentação dos demais blocos senhor Geraldo de Almeida por gentileza vamos fazer mais uma tentativa da sua participação o senhor ainda está conosco por gentileza habilite sua câmera câmera seu microfone e se apresente senhor Geraldo infelizmente mais uma vez a gente não consegue te ouvir a gente lamenta muito algum problema talvez não sei o equipamento não sei não sei o que é lamentamos muito e agradecemos sua intenção de participar de todo modo use os formulários para fazer as suas contribuições muito obrigado sentimos muito uma boa tarde para o senhor vou chamar o próximo o próximo inscrito é bom pastor por gentileza quem está representando o bom pastor o senhor pode ligar a câmera atente-se ao cronômetro e pode começar boa tarde a todos meu nome é Jorge Alberto Schiffer eu sou diretor do grupo LAS laboratórios associados do sul e nós já participamos ativamente desde o início da consulta pública lá 912 em setembro de 2020 rapidamente eu só queria dizer em nome da LAS eu agradeço todo o esforço do grupo GTEC da doutora Cristiane Rosane da doutora Fabiane e demais técnicos que compõem a ANVISA a gente acredita que houve avanços substanciais nesse processo de lá de setembro de 2020 até agora foi um ano e 19 meses e 19 meses de andamento só que a gente também entende nós vamos fazer realizar nossas manifestações por escritos e enviá-las como manda o protocolo entendemos também a questão da ampliação do acesso avaliando os riscos sanitários presentes a gente solicita então a visa que tem esse acolhimento e eu gostaria apenas de encerrar e dizer que é responsabilidade de todos em um país livre que as decisões sejam tomadas de modo a não prejudicar a saúde pública desta população eu sei que a doutora Cristiane tem habilidades a doutora Fabiane incontestáveis que nós acompanhamos em todo esse processo mas nós temos que ter um cuidado para que interesses mercantis não ultrapassem os limites necessários nós vivemos num país continental de 5.700 municípios em que 75% desses municípios são municípios pequenos eu mesmo estou numa região de 400 mil habitantes que tem oito municípios que os municípios médios todos têm hospitais todos foram investidos nos hospitais pela questão da Covid só que nós soubemos claramente que a retirada eu vou ter que colocar eu sei que são aspectos técnicos a retirada da receita privada desses laboratórios de pequenos municípios que atendem as prefeituras em programas básicos de saúde com tabelas do SUS que as farmácias não vão atender só uma demanda privada nós temos uma rede pública que precisa ser atendida nós temos atendimento nos hospitais 24 horas tudo isso compõe um ticket médio que mantém os laboratórios funcionando os 17 mil laboratórios desse país senhor muito obrigado eu agradeço o tempo que me foi dado muito obrigado infelizmente preciso te interromper muito obrigado o próximo participante é o senhor Kim Sousa dos Santos por favor senhor Kim boa tarde a todos meu nome é Kim Sousa eu faço parte do Sindilac do Rio Grande do Sul a minha participação primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade esse debate que está sendo feito ele é extremamente oportuno as tecnologias que vem elas necessitam ser pensadas elas necessitam ser estabelecidas na nossa legislação porém da forma que a gente vê a gente vê uma crise da vigilância sanitária no país há exemplo do que foram os laudos no Covid de todas as formas que foram emitidos ou nem foram emitidos isso é um caso seríssimo que já veio crescendo cada vez mais devido ao fato dos exames estarem sendo realizados nos mais diversos locais hoje em dia as farmácias estão abrindo esse espaço também em que elas inicialmente começaram com o Covid e já partiram com a influenza e isso já foi não foi conseguindo ser barrado hoje em dia a gente vê a farmácia que é um estabelecimento de saúde perdendo um pouco disso já que hoje em dia já tem diversos tipos de serviço além da vacina do medicamento e agora do exame já vai já tem todos os tipos de pom e inseticida então já está virando todos os tipos de produto em um ambiente só esse é o maior risco na minha visão e de outros colegas que eu também represento aqui a gente está vendo uma área com a RDC 302 que já tinha diversas dificuldades em função do tamanho do país que a gente tem o Rio Grande do Sul por exemplo bem diferente de São Paulo bem diferente de um Piauí em que já tínhamos exemplos que nós já tínhamos realidades muito diferentes e uma forma de controlar muito complicada conforme a maior flexibilização ocorrer a gente vê que isso tem muitos riscos contra a flexibilização jamais mas porém que seja feito de uma forma em que facilite a fiscalização facilite que aquela pessoa que está na cidade pequena controlando esses estabelecimentos esteja capacitada a fazer isso obrigado a todos muito obrigado senhor K Renata como combinado agora seguimos com o bloco os outros blocos 3, 4 e 5 por gentileza bom vamos falar então do bloco 3 e o bloco 4 são blocos bem pequenos então os dois primeiros eram os mais vamos dizer assim representativos da nossa da nossa conversa aqui então nós vamos falar um pouquinho sobre o bloco 3 que trata sobre transporte e distribuição de material biológico água reagente e metodologia em house então a partir desse momento as inscrições estão aí abertas para apertar a mãozinha para poderem se manifestar vamos lá Renata obrigado do ponto de vista do transporte e distribuição desse material biológico do ponto de vista prático a gente não tem nenhuma alteração em relação às condições continuamos a adotar os conceitos que são preconizados pela RDC 81 e pela portaria então não tem nenhum tipo de de contribuição nós voltamos aqui com essa com esse item que é importante dentro desse cenário de que a pré-análise esse processo todo pré-analítico é extremamente importante para a qualidade do ensaio o que nós inovamos aqui foi a questão de enviar exames para laboratórios estrangeiros a gente entende que deva ter um olhar de alguém que entenda nós colocamos aqui de um laboratório clínico que possa intermediar esse envio tanto do ponto de vista sanitário do encaminhamento de assegurar a qualidade desse laudo se é que é importante a gente entender em que língua esse laudo vem para poder dar aplicabilidade para o para o cliente que está usando esse laudo e vai apresentar para o paciente para o médico desculpa próximo bom aqui a gente coloca que o laboratório posteio ALS quando necessário eles devem utilizar água reagente obviamente essa água reagente ela deve conter especificações de acordo com o que o fornecedor define então se ele define que tem que ter uma resistividade eu tenho que minimamente fazer o ensaio de resistividade para assegurar que eu estou usando a água adequada para fazer aquela diluição ou enfim para utilizar água reagente no meu equipamento então isso vai ficar muito a cargo do equipamento que eu vou estar utilizando que eu vou utilizar então a gente está falando por exemplo de grandes laboratórios que tem sistemas mais complexos de água reagente e que porventura a gente tenha que assegurar essa qualidade então está aqui os itens relacionados eu não vou abordar detalhadamente cada um deles mas fica aqui a nossa preocupação da utilização da água reagente de acordo com a sua especificidade para aquele processo pode ir metodologia em house é um item importante que a gente falou que consideraria então a gente entende que tem essa metodologia para ser desenvolvida em house a gente tem que ter as etapas desse processo como é que eu vou assegurar essa rastreabilidade quais são as especificações e sistemática de aprovação desse insumo reagente equipamento que eu vou utilizar para fazer essa metodologia em house qual que é a sistemática da validação que eu vou adotar para essa metodologia em house estar realmente validada quais são os parâmetros de precisão e exatidão qual é a determinação dessa sensibilidade especificidade dessa metodologia critérios para a qualificação dos fornecedores dos itens que eu vou utilizar para fazer essa validação critérios para a qualificação e treinamento dessa equipe que vai fazer a validação e interpretação de resultados nesse item aqui é importante obviamente que a gente não consegue colocar todos os detalhes que nós gostaríamos e que fazem parte sim de uma validação de uma metodologia que a gente gostaria mas é oportuno dizer que é um interesse obviamente da Anvisa de futuramente estabelecer normativas ou guias etc que detalhem e expliquem um pouco mais de qual é a abordagem que a gente vai que a gente vai cobrar e que a gente vai ter de entendimento para esse item aqui lembrando eu acho que foi um ponto importante que foi abordado eu acho que a maneira com que a visa ela dentro do sistema único vamos dizer assim do funcionamento do sistema da saúde é importante a gente ter esse entendimento único é verdade a gente já está planejando pós consulta pública pós implementação vamos dizer assim validação da RDC a gente quer sim fazer com que as visas sejam capacitadas e que esse entendimento seja vamos dizer assim tangibilizado para normatizar e vamos dizer assim estabelecer uma hermenêutica convergente dos assuntos que são tratados aqui na RDC tá bem? Próximo na fase pós-analítica eu acho que a Renata já colocou a questão dos laudos é importante dizer que a gente tá seguindo a última legislação do tema então atendendo ao que o senhor Marcelo abordou no item em relação a assinatura de laudos eu acho que vai atender ao que foi o pleito inicial aí da da área e na fase pós-analítica a gente fala um pouquinho dessa validação da liberação automática dos sistemas principalmente nas grandes nos laboratórios maiores que utilizam sistemáticas mais inovadoras ou vamos dizer assim mais complexas e que merecem sim um destaque para assegurar a liberação de controles automaticamente da qualidade então aquela batelada inteira vai ser vai ser liberada diante de regras de repente que o AshGard você definiu aqui para a liberação daquele ensaio e que você tem que descrever e definir claramente que o que o corpo técnico vamos dizer assim estabeleceu como regras foi de fato colocado no sistema e validado pela equipe técnica então essa preocupação muito maior de fazer com que o que está no plano do gestor técnico realmente está executado conforme seu próprio planejamento então isso é a fase pós-analítica agora a gente entra no último bloco e aí para isso eu abro novamente aqui para o bloco quatro para vocês fazerem as suas inscrições são itens importantes aqui o controle da qualidade analítica e a liberação de resultados então o controle da qualidade analítica próximo a gente coloca aqui a implementação de de SICSEC quer dizer um item que talvez a gente tenha minimizado na CP912 e que a gente entende que sejam importantes por mais que inovadores sejamos e que estejamos equipamentos devem ser vamos dizer assim nós devemos antes de usá-los ter essa essa avaliação do controle da qualidade e o controle da qualidade ele é deve ser aplicado e definido e planejado diante da complexidade diante do volume de ensaios que você faz não tem nenhuma definição faz uma vez por dia duas vezes por dia não é isso mas tem uma um critério para assegurar que aqueles ensaios realmente sejam assegurados até um determinado momento então essa essa definição devem estar descritas dentro dos sistemas de vocês de como cada cada unidade ou cada posto vai tratar a sua qualidade ali desde que requisitos sejam sejam estabelecidos tanto por controle externo quanto por controle interno então esse é um ponto importante aí que a gente resgata do que talvez a gente tenha minimizado a importância na CP 912 a gente tem dentro desse programa é esperado que tenha um planejamento olha eu vou fazer esses exames aqui isso já é muito comum né então eu faço esses exames nos laboratórios é muito comum você visualizar esses são os exames esses são os controles que eu uso e está aqui a minha qualidade para cada um dos ensaios então a gente só está pontuando aí o que deve contar para constar dentro desse programa as especificações da qualidade analítica o que você espera você aceita dentro de dois limites você não aceita dentro de dois limites qual é a regra que você adota são as regras de Westger não são então detalhadamente o que você dentro do seu conceito de realização de exames de liberação do seu controle da qualidade interna como é que você está liberando o que seria válido ou não válido tá então isso aqui a forma de monitoramento controle frequência então de novo depende da complexidade do volume de ensaios que você está fazendo critério de avaliação e registro dos seus resultados importante para a gente mostrar que está fazendo e que está tendo é muito importante essa parte do controle interno principalmente quando a gente vê a degradação de insumos por exemplo que estão dentro de equipamentos então você consegue com esse resultado estabelecer que está na hora de você rever que aquele insumo pode estar sendo ele pode estar degradado ele pode ter condições ou a sua calibração pode não estar certa então existem fatores importantes e que devem ser analisados quando a gente fala que um equipamento de uso múltiplo deve ter uma supervisão técnica vem também por essa expertise para os laboratórios apoiarem e auxiliarem cada vez mais o estabelecimento de saúde nesse entendimento do que seria um potencial erro porque eu não estou validando alguma coisa mas enfim só para exemplificar não é objeto falar desses itens tá e obviamente dentro de resultados que sejam inadequados que a gente tenha as ações que foram que foram prestadas próximo bom o próximo item né eu acho que o que merece destaque aqui é em relação aos provedores de ensaio de proficiência então para os controles externos a Anvisa já desde 2005 já contemplava uma norma específica para provedores de ensaio de proficiência a gente resgata isso mas também amplia para poder a gente ter critérios aí junto ao Inmetro então seriam regulamentos aí normativas que a gente está adotando para a qualificação desses provedores de ensaio de proficiência e aí o posto de laboratório posto é unidade podem utilizar formas alternativas de controle eventualmente pode não existir nós ficamos em um período bem grande sem ter controles da qualidade por exemplo o COVID e obviamente se não tem essa alternativa a gente tem que dentro do nosso conceito avaliar como é que a gente libera e como é que assegura que essa qualidade foi atestada ali dentro dos ensaios próximo os estabelecimentos esse item é muito mais relacionado a uma portaria que já existe então a gente resgata uma portaria que já foi estabelecida para em relação aos materiais de referência relacionados à microbiologia tá bem próximo e aí eu termino a apresentação são dois blocos curtos conforme eu havia dito acho que o cor realmente fica na expertise em relação às unidades laboratoriais simplificadas e aí eu passo para a doutora Renata que conduzi as doutora Renata e eu Cristian obrigada obrigado Fabiana então a gente vai para as participações para os inscritos então eu vou chamar na ordem a senhora Clarissa César boa tarde eu estou sem câmera tá estão me ouvindo César Secretaria de Estado da Saúde do Paraná Coordenadoria de Vigilância Sanitária Divisão de Vigilância Sanitária de Serviços vocês estão me escutando eu quero eu quero agradecer a todos a participação e a audiência eu sou nova no processo como vigilância porém a minha experiência vem de lá sem eu gostaria de parabenizar os textos acho que ainda a gente tem que dar peço também extensão de prazo para poder ter participação de algumas melhorias nos textos principalmente nessa questão eu tenho muito como a gente fica falando muito que o risco sanitário na minha opinião relacionado a um roteiro objetivo de inspeção que a gente está passando por uma uma padronização e harmonização de vários processos dentro do serviço de saúde talvez melhorar algumas questões e peço também essa extensão de prazo e na questão da contribuição relacionada como vocês falaram da água reagente eu acho que tem que estar melhor descrita essa questão dos controles como alguns colegas falaram ali no chat é para colocar mesmo solicitando a extensão do prazo e definir melhor algumas questões relacionadas ao controle interno da qualidade e controle externo que eu acredito que a gente perdeu um pouco da norma da aplicabilidade dela com relação a uma avaliação em loco na ponta com o foco de aplicar a norma eu falo como vigilância os requisitos estão um pouco não estão tão objetivos o que torna que a gente tem pessoas com vários níveis de conhecimento relacionado dentro da inspeção do laboratório eu acho que tem que se melhorar com relação ao controle interno e ao externo uma colocação o externo por exemplo não define como definia na outra norma que deveria ser realizado para todos os exames se ele não for realizado para todos os exames terão que ser ciclos eles vão seguir que tipo de ciclo o ciclo do programa então talvez especificar melhor o requisito e com relação a água reagente nós temos compêndios oficiais internacionais que definem talvez melhorar que a especificação seja conforme processo como você colocou Fabiana mas que tenha a presença de que seja com metodologias padronizadas por compêndios oficiais ou farmacopeicos ou CLS Water então talvez melhorar essas questões e descrever na norma eu quero agradecer a participação mas eu vou mandar por escrito também eu só queria mesmo a extensão do prazo que eu gostaria de contribuir tá? Obrigado vou chamar próximo vou chamar o senhor Jorge Terrão porque ele já estava inscrito anteriormente e infelizmente tinha caído senhor Jorge Terrão se nos ouve por gentileza pode ligar os seus equipamentos e se atentar ao cronômetro obrigado Boa tarde vocês me ouvem bem? Perfeitamente Ok agradeço parabeniza a Anvisa e a todos que estão participando realmente muito avanço em relação ao que foi a CP912 mas também peço a extensão de prazo até 5 de maio porque acho que tem coisas que vão ser aperfeiçoadas mas assim eu gostaria de pontuar uma coisa lá de trás ainda com relação a unidade laboratorial simplificada de uso múltiplo da qual a gente vai mandar uma proposta de texto a nossa opinião ela não deveria existir até porque isso é um laboratório né e aí eu acho que a colega que me antecedeu falou bem com relação a questão da especificação do que é água reagente que deve seguir os compêndios internacionais acho que não pode ser vago principalmente para que não dê interpretação ou não dê margem a interpretação para cada grupo de fiscalização de estados e municípios diferentes né e principalmente com relação ao controle externo da qualidade eu gostaria muito que ficasse claro que esse controle ele deve ser feito no local em que o exame está sendo processado acho que isso é de importância capital porque o controle de qualidade ele não avalia só a análise não o procedimento analítico do reagente mas também do operador né ou dos diversos operadores então eu acho que é capital que se tenha isso até pela definição que se deu mas eu gostaria se a doutora Fabiana pudesse voltar um pouquinho lá atrás a questão do que é diagnóstico de uso múltiplo eu acho que a Anvisa tem uma definição muito clara na RDC 36 de 2015 se eu não estou muito enganado em que ela cita que são controles calibradores materiais de coleta etc são todos produtos de diagnóstico de uso in vitro múltiplos então eu não vejo muito como existir a unidade laboratorial simplificada de uso múltiplo mais uma vez eu quero parabenizá-los dizer que houve avanço sim e nessa extensão do prazo também pretendo mandar enviar as minhas contribuições muito obrigado a todos e parabéns nós é que agradecemos nós é que agradecemos senhor Jorge pela participação convido mais uma vez o senhor Rindeberg para usar do tempo disponível senhor Rindeberg queria agradecer a doutora Fabiana doutora Renata e você Christian por esse momento tão importante eu queria só pontuar uns detalhes meu nome é Rindeberg eu sou membro do grupo técnico das análises clínicas do conselho federal de farmácia eu queria pontuar tipicamente desse bloco que foi citado agora a questão da da parte analítica da pós-analítica principalmente o item 3 doutora Fabiana quando tem a listagem de todos os exames realizados no laboratório nós lá do UGTAC e dos grupos de análises clínicas que nós pertencemos temos observado pelo Brasil afora uma grande quantidade de entre aspas laboratórios fakes nós temos laboratórios desmontados sem os seus compartimentos técnicos sem os seus equipamentos validados a senhora Clarissa do César do Paraná alertou bem quanto a escrita do documento a vigilância do estado de Goiás por exemplo depara com ambientes vazios que enviam todo o seu portfólio de material biológico não executam a fase analítica e muito menos a fase pós-analítica e no seu CNPJ e na sua constituição empresarial e junto a Anvisa ele está classificado como um laboratório clínico e isso eu creio e nós do grupo técnico temos consenso quanto a isso que a necessidade de uma respreensão de um detalhamento da definição do laboratório clínico e do posto de coleta vem na tentativa de sanar essa problemática esse ponto eu queria deixar para a doutora Fabiana para que ela receba nossos documentos e veja a importância dessa restrição na definição porque hoje nós temos ambientes vazios doutora fazendo trampolim das amostras biológicas inclusive uranálise inclusive urocultura andando 300 400 800 quilômetros não executando a sua fase mais importante para o diagnóstico do paciente que é a pós-analítica muito obrigado ok nosso nosso último inscrito pelo menos até este momento convido o senhor Carlos Gouveia para utilizar do tempo disponível perfeito obrigado Christian parabéns aí pelas discussões acho que avançou bastante e o que eu gostaria de trazer de contribuição é a responsabilidade de todos os atores e aí falando pela CBDL a indústria alertando que todos os detentores de registro são responsáveis legal e penalmente legalmente por todas as declarações que são inseridas no dossiê de registro e portanto são responsáveis pela qualidade uso adequado e tudo que está na instrução de uso dos nossos produtos isso para dizer que a responsabilidade pelo sistema de qualidade ela é conjunta é da indústria dos distribuidores dos laboratórios e obviamente do próprio profissional de saúde então a gente tem que zelar para garantir esse acesso e por fim para mostrar que é importante a gente ter em mente a questão do impacto de uma regulação essa análise do impacto regulatório ela é essencial quando você está falando de ampliação de acesso então a gente tem o papel do laboratório que é crucial e é essencial como a gente já viu tem o papel dessas unidades laboratoriais simplificadas que é de ampliação do acesso que é trazer as pessoas que até então de forma convencional não tem participado então eu vejo isso como um papel fundamental para a triagem antes de mais nada e a gente tem que tornar isso possível e integrado ao sistema de saúde então não tem como dissociar isso do laboratório do hospital do sistema do SUS como um todo mas sim tornar isso possível então o controle de qualidade tem que ser algo adequado e não algo impossível senão a gente barra logo de entrada e tem que ser algo obviamente focado naquela realidade ali do momento e da nova estrutura então eu acho que a gente tem aí um grande futuro tem condição de fazer inclusive um planejamento gradativo da implantação dessa resolução permitindo o acesso da população a produtos de qualidade teste certo na hora certa para a pessoa certa e no ambiente certo muito obrigado obrigado então eu vou chamar mais uma vez o senhor Jorge Terrão nosso último participante e depois eu volto com a Renata senhor Jorge Terrão por gentileza mais uma vez obrigado mais uma vez obrigado pela oportunidade eu acho que assim a gente precisa ter bastante clareza quando nós falamos isso não é contraponto a ninguém mas a questão de acesso a acessibilidade ela tem que vir como vem disso o Carlos Eduardo Gouvet tem que vir com responsabilidade dos agentes que estão dando essa acessibilidade eu já fui membro de conselhos municipais de saúde sou ainda sei da necessidade de acessibilidade mas eu acho que uma norma nesse porte nesse nível não pode se faltar apenas por essa questão de acessibilidade né porque todos os 5 mil e quase 700 laboratórios perdão 5 mil e 700 municípios do Brasil possuem laboratórios clínicos e que estão habilitados e capacitados a exercer né essa tarefa as farmácias também podem fazer não vejo nenhum contraponto disso desde que seja como nós vivemos agora o momento de pandemia e solicitadas e bem reguladas pelas são como qualquer outro como são os laboratórios pelas unidades ou pelo agente perdão a autoridade sanitária competente né compete a autoridade sanitária requisitar os serviços de qualquer membro que ela julgue conveniente para a execução de um trabalho em casos de necessidade de saúde pública de emergência de saúde pública então assim acho que essa norma precisa ser dar sim a acessibilidade mas está também muito focada naquilo que vai ser entregue a análise eu insisto ela é feita não só por máquinas nem por reagentes mas principalmente por pessoas são as pessoas que são competentes para poder executar e entregar um diagnóstico que não leve e é um diagnóstico nós hoje respondemos por 70% das decisões clínicas e esse diagnóstico não pode conduzir o colega médico o médico assistente a uma conduta errônea por falha no laboratório muito obrigado Obrigado Renata Fabiana com vocês novamente Janaína Obrigada Cristian Inicialmente quero só fazer uma comunicação sobre a questão da extensão de prazo que foi solicitado por diversos participantes a gente consultou aqui a nossa área de regulamentação pelas práticas regulatórias e a gente entende assim a audiência pública vai se encerrar hoje o formulário que está disponibilizado a gente gostaria que se possível quem pudesse manifestar por meio desse formulário que já está disponibilizado até o fim do dia para a gente vai ser muito importante mas a gente vai estender até o dia 5 de maio como foi solicitado por alguns participantes o prazo para envio de contribuições então essa é a informação aqui oficial que a gente tem e eu vou passar para a Fabiana para poder tirar as dúvidas mais técnicas mas assim a gente fica muito feliz com a participação também da da Clarissa representando o estado de Paraná acho que foi a primeira manifestação aqui oral pelo menos do âmbito da vigilância sanitária de fato assim uma preocupação muito grande que a gente tem a gente vai investir nas capacitações tem um projeto nosso muito importante que no âmbito da padronização de roteiro de inspeção que a gente já está fazendo para alguns serviços com certeza na área de análises clínicas é uma oportunidade muito grande para a gente poder padronizar esse trabalho então foi bastante relevante a participação da Clarissa e a gente espera de fato contar com a sua contribuição posterior que é o texto proposto vou passar para a Fabiana voltamos aqui não sei bem a ordem aqui que eu posso ter me confundido mas vamos lá se eu esqueci algum item aqui por favor me lembrem mas primeiro doutora Clarissa muito obrigada pelas contribuições aqui nós apresentamos pouquíssimos itens que estão já na norma particularmente o item água reagente eu sou engenheira química tenho um carinho absurdo por esse assunto e aprendi desde a iniciação científica foi fazer os exames na água reagente inclusive de microbiologia então realmente fico feliz com as suas considerações em relação aos compêndios e os internacionais e a gente vai adotar sim a ideia é que as especificações sejam de acordo com os fabricantes e se o fabricante define que aquela água tem que ser da água tipo 1 obviamente os critérios mínimos para estabelecer essa qualidade tipo 1 deve estabelecer eu acho que é importante sim ter os compêndios ali dentro tá ótimo obrigada acolhida aqui a definição para tornar mais clara aí algumas regras quanto ao controle da qualidade eu acho que obrigada ao doutor Carlos Gouveia doutor Jorge também pelas manifestações doutor Hindenburg também obrigada a Anvisa realmente ela preza pelos exames pela qualidade dos ensaios que estão sendo feitos e o doutor Jorge está absolutamente correto quando ele diz que todas as condições que estão ali dentro daquela atividade da instalação onde eu estou fazendo o ensaio elas contribuem para a qualidade daquilo que eu estou fazendo então sem dúvida nenhuma os controles eles têm essa aplicabilidade tem que ser no local onde eu estou fazendo os ensaios isso daí é importante então estão sendo feitos sim considerações de novo o que a gente apresentou não necessariamente é tudo que vocês têm aí de contribuição na norma que foi disponibilizada para vocês então existem itens que já estão aí na norma que nós não apresentamos porque a gente focou aqui em itens que são vamos dizer assim que poderiam representar maior relevância nessa discussão colocamos o ponto aqui olha estamos trazendo água reagente como um item importante que vai ser regulamentado e obviamente seguindo as considerações então tem itens que não estão na apresentação que estão no material de vocês aí para contribuições fiquem à vontade e tem outros itens que de novo a Janaína explicou no começo que nós não abordamos aí mas que não tem não é não é nenhuma novidade em relação à arte de realização de exames ou que possa vir a impactar esse novo cenário de unidade laboratural simplificada então obrigada pelas contribuições o controle da qualidade é um ponto sim importante ele é um apoio ao diagnóstico médico então obrigada pela contribuição doutor Jorge e doutor Carlos também acho que eram esses os pontos talvez não sei se tem algum outro item que ficou para ser abordado mas eu passo aí para você a palavra obrigada e com isso a gente chega perto do encerramento para fazer uma palavra final de encerramento então eu convido a gerente geral de tecnologia em serviço de saúde Renata Hurtado com você Renata então agradeço muito a participação de todos como a gente falou no início o objetivo dessa audiência era promover essa discussão de maneira ampla transparente é um processo que está em construção então de fato diante de todas as contribuições já recebidas durante a CP pós-CP a gente buscou trazer uma proposta que a gente entendesse que estava acolhendo os anseios dos diferentes atores de forma equilibrada então considerando sobretudo uma ampliação de acesso que a gente entende que é necessária mas ao mesmo tempo sem desconsiderar critérios importantes de qualidade de segurança então como eu também comentei anteriormente o objetivo é discutir tanto a forma como a gente está apresentando essa informação como o próprio mérito então a gente de fato está aberto para discutir formas de deixar talvez mais clara alguma informação deixar mais restrito então algum controle ou menos restrito em alguma outra situação então é importante destacar esse estágio que a gente se encontra no momento um momento de construção mesmo de uma norma que possa atender os seus objetivos totais considerando o bem maior que é a saúde da população mas ao mesmo tempo possa ser aplicado tanto pensando na questão da fiscalização por conta das visas de permitir de fato que o acesso seja ampliado considerando todas essas questões que a gente colocou então a gente entende que foi muito produtivo e como eu comentei a gente vai permitir nessa extensão de prazo até o dia 5 e a gente pede para essas informações serem encaminhadas para a gente por meio dos formulários desse formulário que a gente descondivizou aqui no chat para o nosso melhor controle então a princípio esse formulário ia estar disponível só até hoje até o final do dia mas a gente vai operacionalizar isso para que seja esteja disponível até o dia 5 de maio e vocês possam encaminhar as contribuições de vocês que serão avaliadas né e discutidas oportunamente então é isso vocês querem complementar algo Fabiana já boa praticamente boa noite a todos gostaria muito de agradecer pela participação todas as contribuições serão acolhidas nós avaliaremos e gostaria de agradecer também a gerência geral a terceira diretoria e também a equipe da Grex que vai agora se debruçar em cima de todas essas contribuições vamos ter um trabalho bem árduo daqui para frente e estamos à disposição muito obrigada Renata antes que você encerre é bom que eu diga para vocês que nós tivemos 409 pessoas efetivamente registradas na reunião no nosso formulário de presença então tivemos uma participação muito interessante no dia de hoje na tarde de hoje então agora vocês podem encerrar eu agradeço aí a oportunidade por explicar um pouquinho do que a gente quis trazer para vocês para esse debate obrigada novamente pelas grandes contribuições e estamos ansiosos aí para receber os formulários e manifestações escritas de vocês muito obrigada mesmo gente o microfone falhou era só agradecendo mesmo encerrando a audiência pública número 10 de 2022 boa noite a todos e aí e aí